E aí, pessoal, boa noite, tudo bem? Boa noite. Obrigado por... Falei certo? Falei boa noite? Falou. Boa noite. Feliz por vocês estarem aqui, ainda mais por esse dia de chuva que fica tudo um pouco mais complicado para todo mundo, mas obrigado por estar aqui com a gente. Todo mundo sabe que é São Paulo, né? Bom, meu nome é Felipe Castilho, eu sou escritor, roteirista de quadrinhos, dou aulas semestrais aqui na Quanta, os cursos de férias, e estou chamada para mediar esse papo demais aqui com a Diana, com o Sidney, com o Thales, três pessoas que eu admiro, o Thales eu conheci recentemente, eu descobri que várias coisas que eu gostava, é você que fazia, eu descobri com isso, isso foi bem legal. Então, o legal desse papo é que eu sempre acabo me deparando com gente que eu já era fã sem saber. Enfim, a gente vai falar sobre o mercado editorial, mas a gente, de fato, vocês já ficarem com seus lencinhos em mãos. Mas, a ideia vai ser não ser a arauta da desgraça, a gente vai falar de coisas bonitas também, a gente vai falar de como o mercado editorial é bom para fazer a gente conhecer bons amigos, e a cervejada depois de eventos só me gai... E no final alguém faz... É, enfim, todo dia é uma manopla fechada. Eu quero, para eu não ficar apresentando essas pessoas, não é melhor que vocês ouvirem nas palavras delas, eu vou pedir para a Diana, para o Sidney e o Thales se apresentarem, mas já com uma pergunta. Eu queria saber como vocês chegaram no mercado editorial, cada um em sua função, ou não precisa falar na função exatamente agora, quando vocês entraram mesmo, lá eu passei também pelo mercado por um bom tempo, mas eu entrei de caixa de livraria, fui para ser editor depois, e hoje eu estou só escrevendo. Então, mas eu quero que vocês falem a trajetória de vocês, e qual a maior diferença que vocês enxergam no dia que vocês entraram, no dia exatamente, não precisa lembrar, mas como que era o mercado quando vocês entraram nele, e como ele é hoje em dia, qual a maior diferença que vocês enxergam, prós e contras, podem falar suas coisas favoritas também, pode... Se tiver com a mensagem, por favor. Posso começar. Então, eu sou a Diana, eu sou formada em produção editorial na ECA, eu comecei a trabalhar no Grupo Acompanhando as Letras em 2009, eu entrei como estagiária do Departamento de Direitos Estrangeiros, então a minha função era pegar todos os contratos que chegavam no correio e cadastrar em uma planilha, tipo, essa era a minha incrível função, e também, tipo, arquivar em ordem alfabética. Foi assim que eu entrei lá, e isso é, na verdade, um departamento muito bom para você conhecer como que a editora inteira funciona, porque é onde chegam todos os materiais e você vai ter que redistribuir para todo mundo. Isso me ajudou muito a conhecer como a editora funcionava. E aí, quando eu me formei, então, eles me passaram por departamento de comunicação, eu fazia o blog da Companhia das Letras, foi quando surgiu, e as redes sociais também, e aí, com o tempo, fui passando mais para essa parte de comunicação, marketing. Quando foi criado o selo seguinte, que é o nosso selo jovem, então eu passei a cuidar da seguinte, da parte de marketing, eu também faço a avaliação de originais para publicação. E você estava falando da maior mudança desde que eu comecei, tipo, foi, sem dúvida nenhuma, a questão do contato com o leitor. Porque é justamente isso, como eu entrei lá, tipo, nessa página que a gente estava começando a ter blog, a ter redes sociais e tudo mais, tipo, você vê que era uma coisa que mudou completamente a editora, sabe? Porque até antes das redes sociais, antes desse tipo de coisa, a editora só conseguia se comunicar com os livreiros. Tipo, então, a editora trabalhava em contato com as livrarias, e o único feedback que você podia ter, tipo, ai, poxa, tipo, esse livro não deu tão certo, você só conseguia falar, talvez, tipo, com o livreiro, e dar algum palpite do que aconteceu. E hoje em dia, então, você consegue falar direto com os leitores mesmo, de um jeito que era impossível antes, e você consegue ver o que eles querem, o que eles estão gostando, o que não estão gostando. Então, você consegue falar para eles, tipo, olha, daqui a seis meses eu vou lançar esse livro, e você já sabe qual que é a reação desse público, o que eles acharam. Isso foi muito importante para nós, tanto, tipo, para todos os selos na realidade, mas até para a formação da seguinte mesmo, da gente saber melhor quem é esse público e como conversar com ele, e a gente trazer aos poucos essas informações para adaptar o modo como a gente trabalha. Foi um sustentável. Isso que você falou sobre, hoje temos esse contato, a editora tem o contato direto com o público, o público pode perguntar direto, mas isso torna também uma lei para quem quer sobreviver agora, né? Assim, se você não se comunica direto com o público final, você vai minguar junto com tudo que está minguando. Legal, Diana. Posso passar para o Sidão? Sidão, como é que era, no começo, as livérias pagavam naquela época? Então, é, não tinha livraria ainda, não, brincadeira. Brincadeira. Você é da Alexandria. Eu não, não é para dar Alexandria, né? Bom, meu nome é Sidney Guzman, sou jornalista, editor da Maurício de Sousa Produções, editor do Universo HQ, Rostro de Confins do Universo, e eu estou no mercado, vai fazer 30 anos, ano que vem, eu entrei no mercado editorial como jornalista, eu já, eu era estudante de jornalismo, é, trabalhava com rádio, eu sou formado em educação física também, eu trabalhava com, era repórter de rádio esportivo, e quadrinhos sempre foram o meu hobby, é, eu nunca sonhei que eu pudesse, que eu pudesse ganhar dinheiro, não muito, né, mas, é, ou viver do meu hobby, é, e em 1990, eu consegui minha primeira matéria, é, na editora Globo, na revista do Sandman, é, e desde então, eu costumo dizer que eu não passei um mês da minha vida que eu não tenha escrito pelo menos um parágrafo sobre quadrinhos, anos, desde então, é, o que mudou, de quando eu cheguei no mercado pra cá, é, é, é que, eu vou tentar durar, falar, falar, vou tentar uma parte boa pra vocês, é que, nunca houve época melhor pra ser nerd do que agora, quando eu comecei a escrever sobre quadrinhos, os caras falaram assim, você lê quadrinhos, você lê quadrinhos, é, é, gibi, gibi, e ainda eu dei a sorte, né, quando eu comecei a escrever, eu escrevia pra jornais, eu escrevia pra Folha de São Paulo, Cidadão, Folha da Tarde, Folha da Tarde, quando eu comecei a escrever, é uma época que surge a crítica de quadrinhos no Brasil, matéria sobre quadrinhos, igual tinha de cinema, e aí eu começo a publicar e tal, e ali você começa a ganhar um pouquinho de respeito da imprensa, é em 1990, isso é em 1990, e é o momento em que estão surgindo, eu dei a sorte de pegar como leitor o lançamento de Cavaleiro das Trevas, Watchmen, Electra Assassina, Contato com Deus, Will Eisner, isso tudo chegando no Brasil, os caras, olha, tem quadrinhos pra adultos, os caras falaram, que quadrinhos pra adultos, o que, rapaz, que quadrinhos pra adultos, aí você chegava, porra, eu lembro que a primeira vez que alguém me falou que eu era nerd, eu queria bater na pessoa, eu falei, você é nerd? Eu falei, não, nerd pra mim era o cara da vingança dos nerds, o cara não come ninguém, né? Eu falei, porra, bicho, como assim? Não, mas isso agora chama loser, eu falei, ah? Eu falei, como assim? Eu falei, não, aí, e agora, gente, pô, a gente tem Comic Con, gente, a gente tem. Porque agora a gente é geck, né? É, geck, é jeca, né? Só que essa parte é muito maluca, porque aliado a toda essa mudança de, eu brinquei quando eu brinquei, ah, vamos tocar o tema dos Vingadores aqui, gente, ele tava falando agora há pouco, os Vingadores devem fazer a maior bilheteria de todos os tempos, cara, se tudo der certo, e acho que vai fazer, agora, eu costumo dizer, eu sempre usei esse exemplo, porque eu falei, porra, pensa, eu leitor de quadrinhos há, sei lá, 40 e tantos anos, alguém vira pra mim e fala, o Sidney pega o salto quântico, volta no passado, encontra o eu, Sidney, e fala assim, vai ter um filme do Homem-Formiga. Pode eu falar, quem? Eu vou falar, teu cu, não vai, não vai, não vai, não vai, do Pantera Negra, você tá louco, agora minha mãe sabe que é o Homem-Formiga, cara. Minha mãe adora o Homem-Formiga. Se Deus fosse pra mim, eu também não ia acreditar. Então, e aí, exatamente esse o ponto, a cultura geek mudou nesse tempo todo, desde que eu tô no mercado, mas eu vou pegar agora o gancho da Diana, muito também por causa da comunicação direta com o nosso público. Eu lembro muito bem, há 10 anos, quando a Diana entrou na companhia, eu tava lançando, já faz 10 anos, o MSP50, que é o projeto que mudou a minha vida editorial. Porque dali foi pras Graphics MSP, dali uma história que acho que a maioria das pessoas aqui conhecem, mas eu lembro que quando eu comecei a fazer, e eu gosto, quem me conhece, me segue em rede social sabe, eu gosto de conversar com o leitor, eu acho vital. E teve editor no mercado que falou pra mim, o que você tá fazendo não é papel do editor. E eu falei, por quê? Ele falou, desse editor é. Mas você vai ficar trabalhando muito, vai parecer que eu não faço nada. Não, é, mas assim, vá, mas e o assessor de imprensa? O assessor de imprensa vai divulgar pra jornal, amigo. Falar com o público, falo eu. Eu falo, eu, e é exatamente o que a Diana falou. Esse estreitamento é pro bem e pro mal, né? Porque, quando os caras, ah, não sei o que e tal. Aí o cara falou, não, você podia ter feito uma capa melhor. O cara acha que é mais editor que você. Ele acha que tem liberdade. Tá valendo, cara. Tá valendo, mas assim, essa mudança passa pela comunicação, passa pela nerdização, não vou falar geekização, né? Pela nerdização da sociedade como um todo, mas atinge o mercado de uma maneira que, hoje, é praticamente impossível você achar uma editora comercial que não tenha, pelo menos, interesse em trabalhar na sala geek. A Comic Con não para de crescer, as editoras de quadrinhos estão começando a ter dificuldade pra ter espaço na Comic Con porque empresas enormes querem esse público. Quem foi na última CCXP aqui? Vocês lembram do tamanho do estreno da Globo? Sim. Da Rede Globo? Sim, era enorme. E aí as pessoas falam, o que a Globo tá fazendo aqui? Cara, eles querem entrar aqui, cara. Eles querem entrar. Você deu o tamanho do estreno da Globo? Era praticamente o mesmo tamanho do estreno da Warner e o estreno da Disney. É isso aí. Se fosse pra ter o Kubanacan ainda, mas nem isso levaram. É isso. Você veio com a camisa em homenagem. Foi isso. Nossas pessoas... É uma referência. Nossa, não. E eu acho que você trouxe muito do que... Muitas vezes a gente via nas edições da Ebal, assim, sei lá, as conversas do Stan Lee traduzidas, as conversas com o leitor. E você sempre fez esse trabalho, né? Você, o Cássio, o Diri... Eu sempre acho que... Eu tive sempre a preocupação de tentar conversar com o meu leitor. Eu tinha a sessão de cartas e isso é muito importante, gente. Eu falo no meu workshop de edição que eu ministro aqui na Quanta, algumas pessoas fizeram aí comigo. O editor tem que saber o público daquela publicação. Por quê? Eu não posso responder a sessão de cartas do Dragon Ball, como eu fazia brincando, que eu tinha leito moleque, igual eu respondia do Sandman. Óbvio que você tem que ter uma adequação de linguagem. Só que é muito legal você passar... Isso é até jornalisticamente falando. Você treinar o teu texto. pra vários públicos, é muito legal. Você consegue identificar hoje, pô, vou nos eventos, o cara... Pô, se não, era teu leitor no Dragon Ball. Falei, pô, mas como assim? Foi em 2002, cara. Em 2001. Os caras tinham sete anos, já são quase 20, velho. Os caras têm filho. Eu falei, então... E eu sempre tive essa preocupação. Acho que conversar com o público é vital pro nosso mercado. E durante muito tempo, o nosso mercado ficou numa soberba. Não. Você é leitor, você lê. Eu edito. É isso aí. Cara, não é mais assim. Não é mais assim. Quem tá fazendo isso, tá morrendo. Cai naquilo que a gente tava falando, né? Agora... Tem isso. Eu passei muito tempo com a função de ser a pessoa que respondia aos e-mails que chegavam pelo site. E aí você vê, tipo, quem que manda e-mail pra empresa? Pro site. É só quem, tipo, tá muito puto. É isso. Ou então quem tá muito feliz. E aí você tem, tipo, saber filtrar muito bem e ver o que você vai levar pra dentro, o que pode ser feito. E você vê quais que são, realmente, as preocupações do público que você tem. E aí, tanto essa parte de e-mail, tipo, redes sociais e tudo mais, de empresas que jogam pra ser, tipo, uma pessoa, tipo, mal treinada porque qualquer coisa, só responder coisa padrão. Você perde, tipo, uma mina de ouro de informação. E a Diana tocou num ponto interessante. É muito comum, ainda mais hoje nessa over, que são as redes antissociais, né? É, porque é mais antissocial do que social, né? É, é muito mais... Você lança uma capa de uma revista, você recebe 3 mil likes, sem comentários positivos. Uma pessoa reclama que você vai brigar com ela. Você fala, pra quê, velho? Por que você tá se importando com aquela pessoa? E eu falo isso porque eu também já passei por isso, tá? Falei, vou socar, vou matar. Não, falei, cara, não alimente os troços. É isso. É isso. Legal. E Thales, pra você, como é que você entrou? Como é que foi? Você tinha um deslumbramento que permanece? O que morreu dentro de você? Então, eu acho que, por ter trabalhado, mano, na verdade, gente, boa noite, ter trabalhado com revista, talvez o fim da história não seja tão feliz quanto... A pensar nisso. Mas, enfim, me apresentando, eu sou designer de formação. Eu nasci em São Paulo, mas eu me criei em Pernambuco, foi lá que eu estudei, e eu voltei pra São Paulo em 2012, direto pro mercado editorial. Só que eu entrei como, eu sempre, paralelamente na minha vida designer, eu sempre fui ilustrador com o Freela e tal, comecei com o didático, que foi o meu primeiro approach, assim, com o editorial. E era uma época legal, era 2009, pagava bem, tinha um tempo muito legal. Aí, vim pra cá, pra São Paulo, fui parar num treininho da editora Abril, e, por saber ilustrar, porque eu não tinha tanta experiência com design editorial ainda, eu acabei me tornando infografista. De lá do treininho, em 2012, eu saí da... Foram 40 dias, eu saí e fui trabalhar na revista Runners, durei um ano lá, depois eu fui pra revista Mundo Estranho, que foi onde eu conheci muita gente daqui da planta, muito do mercado de ilustração, o Sidão trabalhava pra lá como colaborador. E foram 4 anos muito legais, em que eu paralelamente trabalhava com os ilustradores, como ilustrador, como designer, mentindo prazo pra ninguém atrasar, com o fechamento da revista, né? E já introduzindo um pouco do que foi essa primeira impressão do mercado de editorial naquela época, eu me lembro do meu primeiro mês a Mundo Estranho, em que eu tive um pouco de vergonha de oferecer um preço aquém pra um ilustrador que eu era muito fã, porque simplesmente era o que a revista tinha. Isso era 2013, né? E falar um pouquinho de como que era o mercado, em 2013 se pagava a X, quando a revista foi criada em 2000 e... Quanto foi criada a Mundo Estranho? 4. 4, pagava a X, em 2013 continuava a X, em 2016 continuava a X. O fim da história é meio que... Essa tristeza porque a Mundo Estranho acabou, mas... O que eu aprendi muito naquilo ali era muito de oportunidade, era muito de troca, porque a todo o tempo, todo o trabalho que chegava de ilustração, e de pauta, e ali o clima que estava dentro da revista, era uma coisa incrível. O meu último ano na Editora Abril, eu saí sempre um ano e pouco atrás, no último ano na Editora Abril foi na revista super interessante, e eu acho que uma coisa que marcou muito do começo ao fim ali, era que a gente estava falando um pouco dessas questões, assim, dos trolls, de como que a gente quer a comunicação externa, acho que um grande problema do mercado editorial, que as grandes editoras enfrentam, como a Globo, como a Abril, é exatamente a visualização, a informação que tanto passam, quanto recebem os outros grandes títulos. A Editora Abril, ela tem muitos títulos, e... Tinha. Tinha. É, outro caso, em 2012 eram 50 praticamente, hoje em dia acho que são 10. Então, existe também uma influência muito política ali, então essa coisa de troll para uma coisa da revista super interessante, é uma coisa que vai refletir da Veja, vai refletir até de outras editoras. Então, uma coisa que mudou um pouquinho desse mercado, é esse momento que a gente está vivendo, tanto economicamente, que a gente vê que ninguém mais compra a revista. É uma coisa muito complicada. Tipo, A Fundo Estranho, por exemplo, era uma revista que ela se... se valia de assinatura. Só que ela não trazia tanto valor, mas para a Editora, como já trouxe um dia. Então, aquela coisa da gente direcionar. Tipo, a minha parte da história, a trabalhar com banca todo mês, para ser uma coisa que a gente fazia todo mês e tal, é mais aquela... aquele aprendizado da gente como artista, a gente como troca, a gente como informação, que bebe sempre dessa cultura, essa cultura geek, a GEC, né? Essa cultura GEC. Cara, isso foi o que alavancou muito a Mundo Estranho, que sempre fez ser muito prazeroso trabalhar lá, mas o lado político da coisa, o lado de... do valor de negócio, sempre foi um grande empecilho dentro desse mercado para a gente. Eu cheguei aqui, Thales, a Mundo Estranho, a primeira de 2001, quer dizer, ela morreu com 17 anos, quase 18 anos. Foi, foram quase 18 anos. Impressionante. tem gente aqui que já trabalhou bastante, tem um ali que foi estagiário lá, o Sally, tipo, e a gente estava lá nos 15 anos, a revista estava debutando, e era um clima incrível, tipo, um segredo aqui, acho que a gente nunca nem falou disso, mas a ideia da Comic Con surgiu uns 2, 3 anos antes da Comic Con do Omelete. E por que que não foi pra frente? Abriu. Porque a gente estava numa editora que naquela época era a maior da América Latina, então tinha uns empecilhos políticos e burocráticos ali muito maiores do que vamos fazer. E precisava que a melhor dos óbvios para fazer a Comic Con. Mas aquilo que acho que vai bem ao encontro que a Diana falou. Abriu, infelizmente, se arvorou numa posição de, cara, eu sou dono do mercado, só que o mercado editorial mudou muito nos últimos 5 anos. Abriu, não. É um pecado isso, assim, ah, não, é aquele negócio, não, teve no mercado de quadrinhos, leitor lê, leitor lê, editor edita. Cara, você não pode tratar o teu público assim, vocês são meus clientes, vocês são meus clientes, cara. E esse é o ponto. E eu quero, daqui a pouco, jogar uma mesa aqui pra isso, porque tem uma coisa que me preocupa muito em relação ao que mudou. É que eu tô sentindo que as pessoas, vocês são minoria, tá? As pessoas leem cada vez menos. As pessoas querem ver e ouvir. Hoje, hoje, eu soltei o teaser da capa do Pité. E escrevi assim, como sempre faço, esta imagem não é a capa, é o teaser. Depois, entre nas minhas redes sociais e olhem os comentários. Que capa do cacete, velho? Eu falei, mas não é a capa, mas devia ser. Ah, é? Eu falei, vou ter que explicar pra você que o personagem tá de costa na capa. Não, não vou parar. Não vou parar. As pessoas não leem. Aí, quando sai? Eu falei, primeiro parágrafo. Em junho, sai pela Panini. Eu falei, não é possível, velho. O cara olha a figura e clica, e responde. Não, isso complica muito. A gente foi reduzindo. Uma linguagem de infográfico, por exemplo, que eu tenho que ver a vida inteira, já era ali, uma pílula, que era o tamanho de três tweets. Três tweets é muito. Três tweets é muito. O que morreu de uma revista é que as pessoas só leem quando estão numa sala de espera, se não tiverem com o celular carregado. Porque, tipo, o que você leu, cabe na sua tela. Então, é difícil. E isso é bem verdade, porque eu era colaborador da Mulistre, comecei em 2004, 2005, e os textos eram bem maiores. Aí eu falava, beleza, tal. E eu fui passando para os editores. Ah, então, infográfico, se dão, legenda de 250, o quê? 250 caracteres, a legenda? Eu falei, não dá nem para falar. Se vira, é isso, se vira. Poder de síntese e imagem, vamos nessa. E foi assim que a Mundo de Estranho cresceu. É, incrível. Então, já aproveitando, você deixa, Diana, a gente tem aí vários culpados pelo assassinato do mercado, do menino mercado. Então, o mercado encolheu, a gente tem gigantes do setor sucumbindo, mas pelo menos as varias são lindas. tem algumas que estão afetando o negócio, o que vocês acham que está afetando o negócio do livro? Uma das coisas, a gente pode puxar esse gancho também do Cidão, sobre a dificuldade na leitura, da compreensão do que se está lendo. As pessoas lêem, elas sabem o que está lendo, elas não entendem, isso é muito, sabem o que não lê. Elas sabem diferenciar um A de um X, mas quando junta isso, parece que fica um pouco, em alguns casos. E as pessoas, elas têm acesso, elas que falem isso, elas têm acesso à leitura, são as que têm. Estou dando uma opinião pessoal nessa parte. Voltar para a parte mediadora aqui, então, vocês acham que a gente está em uma crise de cultura, tem um desinteresse generalizado pela leitura, como você não falou, ou é uma crise do livro impresso, se isso está, o que está acontecendo, o que que o, é, 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 é uma crise passageira do modelo de negócios ou a gente está ferrado mesmo? Então, são, tipo, muitas e muitas coisas, nós tentamos não tomar o tempo inteiro na mesa. Eu quero contar. Então, são muitas coisas, passa pela questão da precarização da educação no Brasil, porque o público realmente, gente que lê, que tem o hábito de leitura, se você comparar com o tamanho do Brasil, é muito, muito pequeno. Então, está todo mundo, meio que, nasce, tipo, competindo por um número que na verdade é pequeno de pessoas e que teve um boom de uns anos atrás e começaram a publicar cada vez mais títulos também, porque é uma época, tipo, estava valendo a pena você ampliar o número de títulos lançados. E aí, com a crise, o mercado começou a diminuir um pouquinho e aí ficou aquela, tipo, bom, você tem uma oferta gigante para um público que talvez não seja mais tão grande quanto você tinha. É, uma coisa que é, tipo, impossível de comentar sobre crise e tal sem falar é que a margem de lucro de um livro é minúscula. É minúscula. Tipo, eu não conheço nenhum outro produto que tenha uma margem desse tipo. Eu não sei se todo mundo sabe como que funciona a divisão de preço. Vale explicar. O preço de capa de um livro, você pega ele, então, 100%, 50% fica com a livraria. Dos 50% que sobraram, 30% é o custo de gráfica de distribuição. Desses 20% que sobraram, então, 10% são os direitos autorais. Os 10% que são que de fato ficou com a editora é para pagar o tradutor, o preparador, o revisor, o capista, o editor, o marketing, tipo, todo mundo que trabalha dentro. E a questão é, a editora teve que pagar todos esses custos logo no começo. Ela teve que pagar o tradutor, teve que pagar o autor, teve que pagar a gráfica, teve que pagar o caminhão para levar tudo. E aí o livro vai, chega finalmente na livraria, e aí quando que a livraria vai de fato pagar para a gente se pagar? daqui a 3 meses. A gente só vai saber... Essa era a época boa, né? Quando era 3 meses. Quando paga depois de 3 meses a gente já está comemorando. Então, é uma aposta muito, muito grande para as editoras e que você não tem muito como saber quando você vai recuperar esse investimento. É cada vez mais difícil. E a questão, tipo, gente, eu não estou dizendo que todo mundo tem dinheiro para comprar livro, mas a questão é o preço do livro está muito defasado. eu gostaria que todo mundo tivesse acesso a isso. Obviamente, eu queria que todo mundo estivesse lendo que pudesse comprar um livro, mas a questão é, tipo, não tem como o mercado suprir um problema que é econômico, na verdade, que as pessoas não têm poder de compra para isso. A gente não tem como segurar todos esses custos e a gente está segurando há muito tempo. E aí é por isso que acontece essa questão que nem o Tales falou de que, tipo, os preços que se pagam pelos serviços dentro de mercado editorial não são reajustados. Por causa disso, porque você não pode repassar esses reajustes para o preço do livro porque o consumidor não aceita. Então, e, tipo, isso nesse, por exemplo, quando eu entrei o preço, o salário de um estagiário é o mesmo de hoje em dia. Você não reajusta. O preço de laudo de tradução, tipo, não reajusta. Então, você vai, tipo, sufocando todo mundo que está no mercado também. Ao mesmo tempo aqui, por exemplo, tem outras coisas que você não consegue segurar. O preço do papel, tanto que aumentou, vocês não têm ideia. E aí, mesmo assim... E vale dizer que é cotado em dólar, né? Sempre. Sempre em dólar. E aí, então, tipo, vai variando e é muita coisa e todos esses custos que foram se acumulando e aumentando ao longo dos anos que foram estrangulando a margem de lucro de fato desses livros. E aí, é o que, tipo, estoura em um momento. Não tinha como. Tem outros motivos, milhares, tipo, obviamente, mas é uma questão, tipo, era inevitável que isso fosse acontecer na realidade por causa disso, porque é um produto que, na verdade, não dá praticamente lucro. E aí, então, pras livrarias também é muito difícil de recuperar. Tem questão de gestão? Tipo, definitivamente, com certeza, mas a questão é que a margem de lucro é pequena, quem estava comprando livros, tipo, não é tanta gente assim quanto poderia ser se fosse um mercado mais envolvido, se fosse a educação do Brasil fosse melhor, se todas as pessoas tivessem mais poder de compra. e aí, então, como o preço não foi reajustado, e aí a questão é, além do preço que as livrarias podem cobrar do consumidor não ser reajustado, teve uma questão que começou a existir uma guerra de preços. De quem, qual era a livraria que dava mais desconto? Ah, mas... E aí, isso foi canalizando, tipo, eu lembro muito claramente de alguns anos atrás, tipo, não foram muitos anos atrás, a grande novidade é que era a Finac que dava 20% de desconto no lançamento, de um produto. E você ia, então, comprar correndo na primeira semana porque tinha 20% de desconto. Hoje em dia, você fala para um cliente, tipo, olha, só está com 20% de desconto, ele ri da sua cara, ele fala que é a metade do dobro. E aí, então, tipo, você também foi canibalizando, tipo, como que as livrarias conseguiam ter retorno com isso. E aí, foram quebrantes também por causa de uma questão de que, várias ponto com, tipo, lojas online começaram a entrar nisso, tipo, sim, a Amazon, mas outras também, teve época, tipo, Casa Bahia vende livro, Extra vende livro. E a questão é, porque todo mundo fala, tipo, ah, mas aí você diminui o preço, você aumenta o tanto de vende. Não aumenta tanto assim, em parte, porque, tipo, é uma demanda muito, desculpa, é uma oferta muito grande para um público que não é tão grande. Então, você pode diminuir o seu valor, mas não compensa realmente desse jeito. e se me permite só fazer um adendo nessa parte, a Amazon, que coloca esses descontos suicidas e a Finac que faz esses 20%, olha só, eles não vendem só livros. Então, ou seja, você entrava na Finac porque o livro lançamento da 20%, mas você via lá uma capinha de celular, o computador, o Playstation, então, todo mundo que ousou fazer isso, não tinha o livro como a força motriz do seu negócio. Eu trabalhava na Finac. Então, mas Felipe, mas a Amazon passou a vender outras coisas recentemente, no começo do Brasil ela foi só livro. Mas é porque sempre é o objetivo na realidade. Fazendo território. É isso aí. Então, essa questão, tipo, várias lojas online começaram a competir e começaram a impor essa questão do desconto, que aí se uma pessoa começa a dar desconto, você começa a cobrar que todas as outras lojas dêem desconto também, então, não tem como segurar isso. E a questão é, por que que então você fala, tipo, ah, mas eles estão dando desconto é porque está valendo a pena. Está valendo a pena porque o objetivo deles não é vender livro. O que acontece dessa estratégia de todas essas lojas online é porque o comprador de livro é considerado um bom pagador. Então, o objetivo todo na realidade é conseguir o cadastro de todos esses leitores porque aí, talvez, quando você se mudar, você vai comprar uma geladeira. Semana que vem seu micro-ondas quebrou, você já tem o cadastro lá, você vai pesquisar lá quanto que está o seu micro-ondas. Então, essa questão, tipo, eles estão quebrando toda essa questão do valor, da visão do valor do livro porque para ele, tipo, se acabar, na verdade, o livro amanhã não faz diferença, não é problema dele. Sim, já tem seu e-mail. Isso prejudica os outros. Sem dúvida. Com certeza. As livrarias todas. O ramo da indústria inteira também pode... Isso que a Adriana falou da Amazon. Eu compro na Amazon também, tá, gente? Eu também compro, não sou hipócrita, várias vezes eu comprei. Tem muitas vezes em que a Amazon pratica um preço que o desconto é maior do que a livraria, a editora oferece para ela. Ela compra com 50% e vende com 72%. Você já comprou o meu livro pela Amazon que vale mais a pena? É isso. Eu também já comprei. Eu também já fiz isso. Eu também já fiz isso. Ainda eu ganho o direito autoral dele. Então, essa é a parte... A leitura que a Adriana falou da parte socioeconômica do país e tal... Então, tem uma... Obrigado. A leitura, acho que é importante para todo mundo saber, é o seguinte, no mercado editorial não tem mágica. Quanto menor a tiragem, mais alto é o preço. Não tem como. Quanto menos hora de máquina na gráfica, mais você vai pagar. Ponto. Aí, no Brasil, é muito comum, quer ver? Leona, quanto custa o Minha Coisa Favorita é monstro? Puta livre. 130 reais. 130 reais. Quantas páginas? Não é ainda. 300 e não sei o quê. Os caras, porra, mas é muito... São 350 páginas, quatro cores. Faz a conta por 130. Aí, pega um gibi de heróis de 48 e faz a média. Comparar a tiragem também. Comparar a tiragem. A pessoa não faz essa conta. Mas tudo bem, para pagar um tênis a 800, pá, eu compro. Cara, é isso. A gente está em um país que não valoriza a leitura, infelizmente. Então, quando a gente está falando disso, eu estou falando, ah, a gente está lendo menos, e tal, eu estou muito por base, o meu trabalho é o jornalístico. Vai fazer quatro anos que eu faço um podcast que eu fiz o Universo. O Universo HQ faz 20 anos. Tem uma galera hoje que não lê mais o site. Eles querem ouvir a gente falar. O que para mim é legal, bacana, só que é bizarro. Porque assim, como é que eu vou colocar no campo de busca lá, Vingadores, sei lá, Sidney Guzman falou. Na voz, ele vai buscar? Ainda não tem mecânico para buscar a voz. No texto, Sidney Guzman disse, ele puxa o texto. Então, é uma parte maluca, porque o Naranjo, que é meu sócio, falou assim, pô, Sidney, as pessoas conhecem o Confiso e não conhecem o Universo HQ. Eu falei, claro, tem 20 anos, a gente tem leitor de 26, com 6 anos, ele não lê o quadrinho. Então, assim, há uma mudança de hábito e tem, além de tudo que a Adriana falou do problema socioeconômico e tal, a gente tinha no Brasil até há poucos anos, o maior comprador de livro do Brasil chamava-se governo. Comprava livro pra cacete. E aí, as tiragens eram grandes, o preço caía, o preço unitário, muitas leitoras ficaram sentadas em cima disso, e o senhor, ah, não, beleza. A hora que o governo falou, acabou os planos de incentivo. Foi o primeiro baque. Isso foi há uns seis anos, sete anos. Foi a primeira bomba no mercado. Todo mundo, e agora? Agora tem que se mexer. É, agora tem que mexer. Eu lembro, por exemplo, quando esses planos de governo começaram a comprar quadrinhos, adaptações literárias. porque, pô, que legal, né? Tem adaptação de quadrinhos. Vou pegar uma, sei lá, Kim Casborba, vai. Deve ter saído uns cinco. Nossa, vai. O Alienista saiu uns seis. Tinha de versão de 130 páginas até de 24. No Casmurro tinha até... Então, só que aí, assim, as editoras que não publicavam quadrinhos chegavam lá na redação e falavam assim, alguém de vocês lê quadrinhos? Alguém lê? Não. Alguém lia quando era criança? Alguém levantava eu? Então, vem cá que você vai editar. Editar quadrinho não é assim. Editar quadrinho tem que entender quadrinho. E aí, começou, começou a distorção no mercado, que era um negócio maluco. Até não tenho para não esquecer de nada aqui. Aí, beleza, teve o problema do governo. Aí, isso tudo vai acumulando, aí vem distribuição ao mesmo tempo. Aí também, na banca, abriu quebra e a DINAP era a dona do mercado. Ela era, era um monopólio, tudo estava na mão da DINAP. Tudo. E na livraria, as duas maiores redes de livraria do Brasil começam a atrasar pagamentos. Começam a atrasar pagamentos e experimentam, pergunta para a Diana, experimenta, experimenta, fala assim, não vou mandar porque você não está pagando. Ah, é? Você que sabe. Te queima. Posso te fazer uma DINAP nessa parte? Estou treinando aqui. Vou interromper tudo. Manda, manda, manda. Interrompo você também. Eu estava pensando muito no gancho. Você vai falar agora? Ou você está passando para mim? Não, vou só perguntar, só falar no outro feed. Iver, zero é o que mesmo? Não. Não, só antes de passar e para o Cidão ainda completar. Não é te cortando, não. Não, não. Essa coisa, experimenta, não vou mais, não vou mais fornecer para você, não dá. O modelo de consignação virou um meio que colocar o livro de refém. O livro, você entrega para lá, se você precisar desse livro de volta para ele estar sem estoque para poder reimprimir, você não vai conseguir ele de volta agora. Você não vai conseguir. Então, você é feito de refém. Tem uma grande rede que quando fez um certo número de anos que aconteceu na data comemorativa, que ela simplesmente, quando ela fez esse número de anos que por uma casa é 100 e vocês podem fazer a conta do nome quantas livrarias tem 100 anos no Brasil? Não disse nenhum nome. Quando foi o centenário, as editoras que trabalhavam com ela começaram a receber boletos. Boletos. Editora tal recebeu um boleto ali de 100 mil para pagar. outra editora recebeu um de 20. Dependendo do porte do editor, o boleto é um pouco maior ou um pouco menor. E aí, algumas editoras já se esperavam o que é isso que a gente tem que pagar que a gente não tem o que é, o que foi uma devolução, o que aconteceu aqui. E aí, outras editoras já começaram assim, me ligaram, oi, me ligando aqui para o sou aqui do financeiro, eu quero saber o que é esse boleto, aqui tem uma descrição. a editora simplesmente mandou assim, olha, não, a gente está pedindo uma contribuição, uma doação pelos 100 anos da empresa. E é com uma parceria longa, se vocês quiserem contribuir, mas se não quiserem, é opcional. Experimenta não pagar o valor opcional, o que aconteceu. De repente, os seus livros não estavam bem expostos nas lojas, de repente, você tem livro consignado, mas você não encontrou eles na livraria. Coisas desse tipo, sabe assim? Além disso, além dessa questão, por que é muito difícil você falar, não está pagando porque não para de fornecer? A questão é que você não pode simplesmente o livro sumir das maiores redes, você não tem como fazer isso. Como é que você vai explicar para o leitor, como é que eu vou explicar para os 5 mil autores que são publicados pela editora, por que ele não consegue mais encontrar o livro em lugar nenhum? E a questão é que se você para de fornecer para as maiores, você para de vender também, porque não é tão simples quando, tipo, ah, o seu livro não está lá, então eu vou comprar em outro lugar. Tipo, sei lá, ele vai comprar, não sei, da outra editora que forneceu, ou então, simplesmente, ele não vai comprar. Sim. Tipo, por exemplo... Tem outras coisas para ler? É, então, essas coisas todas, tipo, das livrarias que fecharam por causa, tipo, de crise das redes e tudo mais, não é uma questão, tipo, bom, fecharam essas lojas, eles passaram a comprar em outro lugar, o que a gente está vendo é que simplesmente a gente perdeu esses leitores. Alguns não acham que existem. Oi? Sim, então, porque a questão é essa, tipo, tem... Não é todo mundo que compra online e tem uma questão também das pessoas que descobrem os livros quando eles vão na livraria. Tem mercados que precisam desse contato do leitor com o produto físico para você escolher e você saber o que está saindo. Então, é uma questão tão simples de, ah, tirou a livraria dessa cidade, era a única livraria dessa cidade, ah, sei lá, ele vai continuar comprando no .com.br ou então vai, tipo, encomendar em outro lugar, vai, tipo, achar outra livraria. Tipo, não, na verdade, você só perdeu esse cliente. Então... Desculpa. Você acaba nem tendo uma revista porque a revista só dura um mês. E aqui, tipo, eu queria que alguém levantasse a mão que comprou revista aqui no quadrinho no último mês. Três. Três pessoas. Eu aqui, ó. Conta. Olha, eu fiz o fato. Olha, se a revista mudou o segredo com vontade, eu vou concluir. Pronto, conta. Mas aí, qual que é a questão? a velocidade de informação é muito uma questão também de modelo de negócios. Quando você fala de editorial, hoje em dia você tem mídia, hoje em dia você tem o watchpad, que são coisas que você quer ler livros maiores, que é conteúdo maior, você pode ler lá. Esse é o primeiro contato. E o Sidão também puxou ali um gancho da relação que as pessoas não querem mais ler matéria num site que é 12 vezes menor do que uma matéria de revista, né? Querem escutar. Quanto mais comprar uma revista para que você demore ali duas horas na lenda inteira, três horas na lenda inteira. Tipo, é muito também uma questão do modelo de negócio atual. Como que você vai levar a quantidade de informação que você tinha que durava um mês para chegar, porque assim, década de 90 eu era moleque. Mas eu sabia que meus pais esperavam chegar a Veja da Semana para ter um resumo ali da política, por exemplo. Agora não. Agora o presidente bota no tweet, pronto. Todo mundo sabe tudo no mesmo dia, entendeu? A velocidade de informação é muito maior. O que está ali? Ou então você simplesmente acessa no YouTube e lá no YouTube você tem que ver Ah, é tudo. A gente tem vários formatos e revista definitivamente não é o primeiro deles. Não é? Não está nem entre os 10 deles. É tipo, a última coisa que você vai procurar. Então é muito uma coisa de como que outras grandes editoras internacionais estão fazendo. O que eles estão fazendo, entendeu? Tipo, é uma coisa de você trazer valor para você fazer uma matéria com grande conteúdo, com uma grande informação, grande apuração e inovar no formato. Só que isso demora muito tempo. Isso demora muito tempo. Eu lembro de um momento em que na Editora Abril a gente tentou fazer alguma coisa diferente foi quando parecia ser muito promissor você fazer uma revista digital. Parecia que fazer uma revista para um tablet Android ou um tablet com um iPad e essa é uma coisa que vai evolucionar o mercado. Revistas que tinham 160 mil vendas, 130 vendas numa banca tinha 500 downloads. Entendeu? Então é muito difícil você acabar compensando o tempo que não aconteceu. Simplesmente, tipo, o mercado de informação em que você passa um mês construindo uma coisa com conteúdo legal variado e tal vai chegar defasado por causa de dois dias, por causa de um install assim, por causa de uma faísca. Itália, nessa mudança de hábito, que é uma mudança de hábito do consumo das pessoas, a gente enfrenta mais um desafio. Quem está na internet acha que tudo tem que ser de graça. É isso. E aí a conta para fazer uma publicação digital não fecha. Ah, por que não tem digital? Porque não fecha a conta. Você tem que pagar o autor, tem que pagar o revisor igualzinho. O editor, a diagramação, tudo vai igual. Só que, não, mas é um baixo de graça. Quatro reais a assinatura de uma revista. Ah, mas é de... Ah, eu vou me usar de exemplo. Tem episódio do Confiso Universo que tem 30 mil downloads. A gente tem uma campanha no Catarse mensal. Eu tenho 240 apoiadores. Tá bom para vocês? É uma passagem de ônibus. Exatamente. E o apoio mínimo é de 5 reais. Beleza. Eu só queria fechar o negócio da distribuição para falar uma coisa para você. Como é que está o cenário agora? Primeiro, a MSP. Como é que a MSP não quebrou? A MSP não quebrou porque a Panini um ano antes da Copa do Mundo monta a sua própria sua própria esquema de distribuição e sai da Abril. Quando a Panini sai da Abril, o presidente da Abril foi na Panini e falou não, peraí, vamos conversar, não é nada disso, não sei o quê. Amigo, ele saiu da Abril da DINAP um ano antes da Copa do Mundo com o álbum de figurinha que vende mais do que sei lá o quê da Copa do Mundo. Isso tira um dinheiro, um volume de dinheiro da DINAP e deixa com a Panini que é assombroso. Então por isso que as revistas da Turma da Mônica conseguiram estar no mercado agora. No mercado do livreiro hoje, com a Saraiva e a Cultura, depois eu recomendo que o pessoal veja, está circulando nas redes aí, um texto dos funcionários da cultura contando como era a relação com os donos e o que que eles, os donos sacaneavam, o que eles sacaneiam os donos, já está na segunda parte. saiu hoje, é o guia de sacanagem, é isso mesmo. Aí acontece, ah, beleza, Saraiva e Cultura, a Caldeira falou, ah, mas ainda tem lojas, não param de fechar, Finac fechou, várias, só que a gente, infelizmente, o nosso público não está acostumado, por exemplo, quais redes sobraram? Livraria, quer ver? Livraria a leitura, alguém sabe onde tem em São Paulo? É uma rede grande de Minas Gerais que está chegando, livraria as Curitiba, outra rede, só que não está aqui. Aqui, e só para vocês terem uma ideia, um número bruto, eu vou falar do mercado de quadrinhos, o estado de São Paulo, o estado de São Paulo, responde por mais de 80% das vendas de quadrinhos do Brasil. Banco e livraria. Aí se imagina o que acontece, só para terminar, esse negócio das livrarias, pô, é o momento das outras redes crescerem, só que demanda tempo, cara, demanda grana para os caras abrir loja, e aí vem a cereja do bolo, com essa situação toda que nós estamos passando, está uma puta crise, a Diana também pode confirmar isso, tem livraria que agora está pedindo mais do que 50% de desconto para as leituras. Eles querem, não, só tem eu, cara, só tem eu. Por que você não... Não tem nem a desculpa de eu vou repassar o desconto para o... Mas é o problema de você deixar crescer um monopólio, né? É isso aí. E sobre essa questão de maus tratos, eu só acho importante comentar, porque eu achei que fosse mais conhecido, infelizmente não é. Sobre o site que está entrando no Brasil, ele coleciona relatos de maus tratos ao redor do mundo. É. Então, quando foi que as coisas, tipo, ah, merece falir, não sei o que lá, porque fala isso, tipo... Tem dois lados, sempre. Tipo, não é o único, porque na verdade quem vai ganhar essa guerra não é nem um pouco melhor. É pior, na verdade. Essa questão também de investimento, de revistas, da logística, de tudo, de nada estar por ali, isso é um encavalamento tão grande de informação, da gente não pagar, não querer pagar três reais para ter uma assinatura de uma revista, é uma coisa que vai parar também em patrocínio. Porque o que que dava dinheiro antigamente para uma revista que ia para um milhão de casas? Publicidade. Era publicidade. Então você não precisa mais, ninguém, você só não te passa aquela revista, você não olha nem seu celular, você fica no X do seu celular. Então, a gente está num sistema, assim, aquela cadeia que não é só uma quebra ali que acaba travando que isso rode direito. São várias. Então, é muito uma questão de como que a gente traz mais valor para isso a partir de agora. Tipo, como que a gente transforma não só a partir do leitor, mas como que esse mercado editorial tem que chegar na casa das pessoas? Tipo, o que que faz? Acho que a grande questão de agora, isso é muito difícil, porque o mundo inteiro está atrás de essa evolução, entendeu? Exato. Desculpa, tem um exemplo interessante que eu sempre que eu vivenciei. Nessa crise toda de distribuição, a Disney acabou de ir para uma editora chamada Kulturama, que é uma editora pequena no interior do Rio Grande do Sul, e que ela nasceu como uma pequena distribuidora lá. Aí você fala assim, pô, mas a Disney está na banca? A Kulturama, ela tem uma rede, eu acho, palpite, que ela vai virar um case. Ela tem uma rede de distribuição que ela criou, que ela vai para onde o leitor, não vai o leitor, aquele leitor que não vai na banca. Está em bazar, em livraria, tal, mas você fala assim, não vende nada, né? Para a MSP, ela prestou contas no final do ano passado numa venda de seis dígitos. E o primeiro é para cima de cinco. Ou seja, eles vendem. Eles estão chegando em lugares que ninguém está chegando. Mas, mas é um produto barato para caramba, é um produto, tanto é que teve uma vez que eu falei, pô, adorei esse livro que eu editei aqui, me dá uma informação que eu vou fazer no meu Instagram, o leitor falou assim, nem precisa porque o teu público não vai achar. Eu falei, não vai achar? Não, porque ele está vendendo em lugares do interior, do interior, onde nem banca tem. Onde o cara tem que andar 40 quilômetros para chegar na banca. E as pessoas estão começando a criar as saídas, as leitoras para se reinventar. Esse é o grande desafio da Panini, da Companhia das Letras, da Intrínseca, de todas. Agora, tem que descer do pedestal e falar, ó, onde vocês querem que a gente esteja. É o caminho, se não é... Porque não pode achar que é todo mundo que nem a gente aqui, que está em São Paulo com o celular no bolso, que pode entrar nos sites e comprar. Tipo, 90 e tralala por cento do Brasil não é isso. E a gente não pode só depender dessas pessoas. e a Diana falou um negócio interessante, porque as pessoas perguntam, ah, então por que a editora não vende pelo site dela? Fala você, Diana, conta o drama, como é que é? Conta a você. se a gente cair nessa parte, está ótimo. Isso eu queria saber. Ainda você, olhando assim, uma culturana da vida, como que ela vai influenciar também, além de responder a pergunta do Sidão, como que na editora vão chegar e falar, se eu fazer algo, quanto a isso, vocês vão falar, ah, isso não se aplica a gente. você me perguntou. Como é que é o... Desculpa. É, para vender pelo site. É difícil, cara. Tipo, quantas pessoas você realmente acha que sabe o que é uma editora? Isso. Eu falo, vai procurar no site da editora, tipo, o que é uma editora? É isso. Tipo, você vai, tipo, na Bienal, tipo, você acha que as pessoas vão nas itens da Bienal sabendo que livro que é publicado, sei lá? Tipo, a gente tem que responder onde está o nome de qualquer coisa. se a pessoa passa em toda a gente perguntando, é aqui que tem 50 todos cinza? Ela está na companhia das letras e ela pergunta se tem 50 todos cinza. Ela vai na panina e ela pergunta se tem 50 todos cinza. Você vem de livro de YouTube? É, de livro de YouTube. Eu cheguei na Editora Abril para um training que eu teria que me dedicar para trabalhar, conseguir um emprego na Editora Abril, eu não sabia qual a vista que era a Editora Abril da Globo. Porque ninguém sabe disso. Você tem que estar dentro do mercado para você entender. você vê a diferença de uma para a outra. Porque são só títulos. São marcas totalmente independentes. Então é muito difícil separar as coisas. Essa questão da Editora é realmente uma coisa muito, muito difícil. O que a Editora faz? Ah, só escolhe livro. Você escolhe livro e é isso? É tipo, o autor manda, a gente clica no imprimir e vai. É isso, é isso, é isso. E é muito comum isso. Outro dia, eu mandei para um grupo de amigos meus que comenta quadrinhos, um cara falando que ele tinha informações. O cara era um YouTuber. tem informações quentes que todo esse esquema que a Panini fala que traduz e aí tem um adaptador e o revisor. Mentira! Vem tudo pronto. Os Estados Unidos quando manda lá já faz a versão em português. E aí eles falam que... Eu falei, não é possível. E os caras embaixo genial, cara! Genial! Você quebrou a internet, velho! Você olha, 202 acessos. Não entendi. Quem? Ah, não, nem sei o nome do cara. Eu não vou dar. Eu não vou dar bola. Um mané desse, não dá, bicho. Assim, o cara... E eu me recito muito como jornalista porque eu vejo hoje nessa mudança de ótica, as empresas sacaram, as editoras, inclusive, que é muito mais fácil você jogar na mão de um influencer do que você divulgar. A pessoa... Às vezes a pessoa aparece só segurando a capa do livro assim, pronto, sei lá quantos livros vai vender. Você deu um play que a manhã fez com a casa que a Fica Maraca fizeram com a Alexa não com ela. Isso. A gente na Mundo Estranho teve um mês que foi praticamente um tiro no pé o que parecia ser uma ideia muito boa de alguém lá de cima. Tipo, não partiu de década da redação, mas falou, ah, tá, existe esse negócio de youtuber? É digital influencer, né? Tá, então vamos chamar um. Chamou o PC Siqueira, tá o PC Siqueira... Você lembra qual que era a capa, Sali? Era os mistérios da ciência. Os mistérios da ciência, pareceu ser uma boa ideia botar o PC Siqueira explanando alguma coisa da ciência, só que o que foi que aconteceu? Um apartheid ali de comentários. Ah, muito bom, ele é muito legal, eu sigo ele no Facebook. Outro. Esquerdista, desculpa. Vai pra Cuba. Sabe, isso, o que é também se associado a revista, entendeu? É isso. Hoje em dia as pessoas chamam a veja de comunista, então a gente tem que esperar isso, a gente tem que... É que a Bruna não gosta dele de dinheiro. É, exato. É isso. Mas... Então, e sobre o que o Castilho perguntou? Nossa, de vez em quando eu tenho muito inveja de quem trabalha em editora pequena, porque é isso, sabe, você tem uma equipe que, tipo, cabe todo mundo em uma sala e você consegue, tipo, talvez discutir novas ideias. Quando você trabalha em uma empresa, tipo, grande, do nosso tamanho, é tipo você querer mudar um comboio inteiro, sabe, com um dedinho. é muito difícil. Eu acho que sim, nesse momento que é todo mundo querendo achar uma solução, talvez se ouça mais. No caso da editora, desculpa, só acrescentando, a classe da editora abriu também é uma coisa que foi uma empresa familiar por muito tempo. Então, teve aquele ápice, né, que realmente era o império, a maior editora da América Latina e depois ela foi caindo, foi caindo, foi caindo, porque não se inovava e caem uma mão de pessoas que não tinham aquele apego da família. e até quando está na família também, já, né, aquela bagunça. Desculpa. Sim. Então, e aí você querer mudar um negócio desse tamanho é muito complicado. Tipo, tantas pessoas que você tem que convencer e pessoas que, tipo, talvez não tenham mesmo tanto de informação sobre uma coisa tipo, assim, você tem que explicar o que são. Mas é, agora, como está todo mundo tentando arranjar uma solução, está todo mundo nessa. Tipo, dá uma ideia que a gente vê se dá certo. Mas, ao mesmo tempo, você tem, uma questão, tipo, só, eu acho importante, tá, uma questão de como funciona dentro de uma editora também, de uma questão de que a gente está falando justamente dessa questão da precarização e de salários que não reajustam e tudo mais. Gente, como vocês acham que está a moral de quem trabalha dentro de uma editora, tipo, quem que sobrou, tipo, tanto gente que eu já vi saindo desse mercado nos últimos anos, que quem está lá dentro é só realmente porque gosta muito ou então porque, tipo, já perdeu a alma e está lá só fazendo o que tem que fazer. Esperando ser demitido porque ainda tem direitos trabalhistas. Por enquanto. Mas, então, é muito complicado também, além dessa questão, tipo, a de chefia, tralala, mas você falar, tipo, bom, tá, mas é uma empresa grande, eu também não posso mudar as coisas sozinha, eu preciso, tipo, de pessoas desse departamento que me ajudem ou de outro departamento e você vê, tipo, você vai querer convencer uma outra pessoa que ela vai ter que fazer um trabalho além do tudo que ela já está fazendo, que já está, tipo, tudo socateado, ela já teve que acumular várias funções e você querer convencer ela de que ela vai ter que, tipo, fazer alguma outra coisa e que, tipo, ela não está realmente se importando com isso porque não está bom para ninguém. Então, tipo, é muito complicado você instaurar uma mudança dentro de uma empresa, tipo, desse tamanho, vai realmente, tipo, das pessoas que ainda se importam e que estão, tipo, tentando achar caminhos, mas, tipo, eu nem posso, tipo, culpar quem está desanimado e não queira fazer isso, porque, tipo, você tem que fazer, tipo, no seu próprio tempo, tendo que você já está trabalhando um monte, você, tipo, está com o salário defasado há muitos anos sem nenhum prospecto de crescimento de carreira, de aumento de salário nem nada e aí você falar para essa pessoa, tipo, mas por que você não está aqui, tipo, tentando inovar o mercado? Tipo, eu tenho para pedir de uma pessoa. Você até tenta, né? Mas você sempre acaba parando em barreiras muito mais burocráticas com empresas grandes e tudo mais. Sem dúvida, é um mercado que é muito legal enxergar o produto. Acho que uma das coisas que mais me motivou durante os seis anos no mercado editorial era ver as coisas na banca. Tipo, ter um portfólio legal todo mês, ter troca, aprender com outros ilustradores, ter a chance de ilustrar o que eu queria e tivesse tempo, tipo, naquele mês ali, era a coisa que mais me motivava. Mas plano de carreira, essa coisa, essa crise, eu vejo hoje em dia gente que, com muito pesar, às vezes fica feliz que a minha missa fechou porque finalmente está podendo ir embora. Tipo, isso é muito difícil quando você faz o que você gosta. Sim, eu acho que é importante falar da questão da romantização toda que existe nesse mercado. Sim, e ilustração também. E prejudicial para caramba. Vocês sabem, vocês trabalham com ilustração, vocês sabem como é que é essa questão de, ah, estou te dando visibilidade, tipo, ah, mas é um desenho que você gosta porque você não quer fazer de graça, tipo. E isso passa pelo mercado de livros e quadrinhos e tudo mais também, de que são pessoas que você está puxando e que às vezes, tipo, topam receber bem menos do que elas deveriam porque, olha só, é um emprego que eu acho legal, é o meu emprego dos sonhos. E aí também, ao mesmo tempo, essa questão, tipo, do consumidor achar que, tipo, não precisa pagar tanto assim porque, olha só, mas não é o que você queria escrever isso aqui? É uma cadeia, né? Sim. olha só, eu estou te dando a honra de ler o seu livro por que você está brigando comigo que eu pirateei, sabe? Exato. E vira uma coisa meio, tipo... Foi você, Felipe, que me falou que é uma pessoa, foi, é, o Felipe colocou no Twitter. Foi um livro encadernado. O dia, até que a senhora disse a mão de transmissões, a primeira pergunta que você deu para a gente para o autógrafo, porque, por que você está aqui? Eu sei que eu já fiz, eu já fiz o meu trabalho também. O Felipe falou, colocou nas redes sociais dele que uma pessoa foi pedir autógrafo dele e a pessoa, conta você. É, fui numa, fui numa escola, música triste, por favor. Não pode ser brincadeira. Senão eu choro. Eu fui numa escola lá, que adotou meu livro, enfim, eu estou com o salgatinho na mão, está saindo meu barulho mastigando, perda, não, microfonizando. Faz mal, faz mal. eu estou com o salgatinho na mão, eu fui numa escola lá, enfim, ajudar o meu livro e aí a gente começou a chegar criançada, depois, tinha uma firma, mais de 200 crianças, tinha 200 e poucas, mas nem todos tinham livro, mas pelo menos umas 150 tinham e no meio chegou uma menina com um livro impresso com uma espiral, assim, Tipo, oi, perguntava pra eu, eu olhei, autografei, primeiro, porque eu fiquei, aí eu fiquei conversando, e aí, como você conseguiu? Ah, eu pedi pra minha mãe, né, mandei a lista, mandei a lista, mas ela não, ela falou que tinha na internet, aí ela, acho que ela pegou de um site, eu, ah, é, tá, tipo, tá lá o nome do site, eu, ah, entendi, aí eu falei, aí eu deixei um bilhetinho pra mãe, falei, qual que é o nome da sua mãe? E tava, tipo, escola, né, aí eu, oi, do Nauzira, tudo bom? Do Nauzira, tudo bom? Obrigado por incentivar a sua filha a ler, mas é interessante você também passar pra ela, e eu não tenho pão lá, né? Que livro não se faz de graça. É, eu falo assim, esse é meu trabalho, né, assim, eu gosto muito de saber que eu tô, que eu estou dentro da escola da sua filha, mas eu não, eu, meu ganha-pão é esse, então, saiba que esse site, ele está pirateando o meu produto, né, mas, entendo se tiver situação difícil, comprar um livro, qualquer coisa, olha, tem lugares que vendem barato, procurando, se procurar, não sei, pelo menos no ciclo do livro ainda tá vivo, sabe? Não sei, eu não tô ganhando com o ciclo, né, mas, assim, é, pegar na biblioteca, quando você cria na criança a sensação de respeito ao livro. É isso. Quando tudo tá na internet e pode ser baixado, é qualquer coisa que tá ali, é um material solto, né, então, eu falei isso, e depois chegou mais uma, que chegou sem nada, só com um caderno, fotógrafo, e falou, ai, eu não tô com o livro porque eu baixei, não sei o que, ela falou assim, ah, você pegou na Amazon, não, não, eu baixei, ela falou mesmo site. Aí, com ela, ela era um pouco mais velha, eu consegui conversar, eu falei, você tá me matando, aí ela, ah, porque, aí eu comecei a conversar, ela entendeu, né, porque criança não é burra, você não precisa, a gente, por aqui é outra, eu só percebi que não foi uma decisão dela. Mas eu até conversei, né, a gente tem que ser, nessas horas, didático, e é um mini adulto ali na frente, a gente vai conversar de igual pra igual, e aí eu expliquei, e ela ficou super triste, eu falei, não precisa ficar triste, e ela, ah, eu falei, não, você já podia, você tá aqui, você veio pra escola hoje pra ver se podia ter faltado, aí ela ficou mais tranquila, mas é isso, assim, sabe, Olha, e, na boa, quem veio, a menina que me trouxe o livro encadernado, ela pediu pra tirar uma selfie comigo com um iPhone, ela tinha 11 anos, né, não tô falando que crianças não devem ter, que, não, não sei, sair de família pra família, mas, assim, não é falta de condições. É isso aí. Então, a questão toda do argumento da piratária, tipo, ah, nem todo mundo tem conta de comprar, tudo bem, mas quem tá piratiando não são as pessoas. Exatamente, porque quem não tem condição de comprar, não tem computador, não tem internet, não tem, sabe, assim, sabe, se eu tivesse dados de que tão, de que meu livro tá sendo piratiado no interior, no Tocantins, eu não ia ficar tão triste, porque alguém tá indo num centro de informática daqueles, e pegando, eu ia entender, estatisticamente falando, mas não é, não é isso, sabe, é simplesmente não querer olhar, isso não é o maior problema, mas é um doce que compõe esse grande monstro, assim, né. Então, mas aí acaba virando uma coisa meio, tipo, o caixa belas artes, sabe, tipo, todo mundo acha lindo que precisa existir, não sei o que lá, não pode acabar, tipo, meu Deus, disseram que vão fechar porque cortou patrocínio, que absurdo aquela empresa que cortou patrocínio, não pode acabar esse cinema. Gente, quando foi a última vez que essas pessoas foram naquele cinema, sabe, tipo, uma empresa não sobrevive só de ser bonita e de ser necessária. Não só de like, mas de nome. É, tipo, pode ser, tipo, nossa, programação incrível, se você não for, ela vai fechar, e a mesma coisa, tipo, ah, meu Deus, e se um dia a cultura do Conjunto Nacional, aquela livraria maravilhosa fechar, tipo, bom, se as pessoas continuarem, tipo, indo lá só para visitar, anotar o livro e depois comprar com os contos na internet, ela vai fechar. Muita gente chorou, né, quando o ano estranho acabou, mas... Bom dia muito, Patrícia. Quando eu estava na faculdade, eu ia lá toda semana, toda semana, ia lá e eu comprava o livro, ó, toda semana. É por isso que eu sempre reitero a minha campanha de quadrinhos de presente, de livro de presente, sabe? Mas não só isso, não só, tipo, dê livro de presente, eu acho que é muito importante, porque quando está chegando, tipo, o seu aniversário, o seu Natal e tal, comunica às pessoas quais são os que você quer. É isso! Comunica, tipo, dá títulos, de verdade, porque, tipo, não adianta, tipo... Passivo agressivo, né? Cara, tipo, sua tia não vai saber quais são os livros e quadrinhos que você quer. Ela não vai adivinhar sozinha. Faça a solicita, é isso mesmo. Cara, é esse o ponto. O dia, melhor coisa que você falou, Gê, eu vou dar só um tempinho, um segundo, aquele ciclo do Percy Jackson, só para você me lembrar, eu comprei os ciclo de novo, o exemplo que o Cidão estava falando assim, ah, na década de 90, pô, tem quadrinho para adulto? Eu tenho quadrinho para adulto. Eu li o mouse impressado de um amigo, eu não tenho o mouse, mas eu já dei três de presente. Sabe? Você tem aquelas coisas que você pode, ah, você gosta de história? Toma aqui o mouse. Sabe? Aí você mostra... Você está na sua crise de verdade? Eu falo isso, eu faço, eu falo isso direto, se não está nisso. Eu trabalho com um cara que é um formador de leitor. O Maurício é, talvez, o maior formador de leitor do país. Só que, quando eu começo o projeto das graphics, eu já contei isso um monte de vezes, cara, vocês não têm... A gente é muito minoria. A gigantesca maioria, eu sei que a gigantesca maioria é peonado, mas é que deve ser, sei lá, 80% dos leitores de quadrinhos do Brasil só lê Maurício de Souza. Só. É aquele cara que compra o gibi quando é criança, parei de ler quadrinhos, vou voltar a ler quando tiver filho. E ele acha que não tem mais quadrinho para ele. Cara, isso eu vejo. E aí, quando eu começo o projeto das graphics, mas vocês não têm noção de tanto de gente que me procura e fala assim, se eu voltei a ler quadrinho por tua causa, porque eu não sabia que eu podia ter quadrinho para a minha idade. Eu falei, como não? Onde é que você... O cara só sai. E é muita gente do mercado da gente. Exato. Do mercado criativo. Muita gente. Que gosta de ler, que gosta de... Muita gente. Gosta de ilustração. No dia que eu te conheci, você estava falando das histórias, no dia que eu te conheci... Mas isso, inclusive, gera... Você está formando o público leitor, entendeu por quê? Sim. Não é... Você... Quantas pessoas conheceram o trabalho do Escafage? Poquíssimo. Depois da Graphic, muita gente. Todo mundo sabe quem é. Assim, já era... A gente sabe... Inclusive, é por isso que eles estão lá, né? Que você chamou eles também e tudo. Mas... Chegaram pela Trêndra da Mônica, ficaram depois pelo Valente, chegaram pelo... Sabe? Depois se conheceram... Conheceram toda essa galera que estão acompanhando. Lá toda a Comic Con, a gente vê como o movimento na mesa dessas pessoas. Ninguém é autógrafo mais que eles. Volta. Toda... Quem aqui já foi em Comic Con, na Artist's Alley, tem bastante gente. E... É isso, né? E agora em junho eles estão com o nome no cartaz do filme. Sim. É uma parte maluca. Assim, é... A gente está falando... Obviamente que a situação está uma merda, está difícil mesmo. Só que... Só que... Um... Deve ter uma mosca que picou a gente, porque nenhum de nós quer parar de trabalhar com isso. Porque... Ah, estamos ricos? Não. Nem vamos ficar. Eu parei. Então, mas vai voltar. Mas vai voltar. Cidrin, e a pergunta que eu estou... Vai passar? Eu acho que vai. Eu acho que nós vamos... Eu acho que vai. Eu sou um otimista nesses... Nós vamos sofrer mais. Tem jeito. Nós vamos sofrer mais. Mas eu acho que vai passar. Tem jeito. E puxando um pouquinho assim, para como as coisas mudaram. Tipo, a gente estava falando muito do mercado editorial, mas falando exatamente de quadrinhos, que é o editorial do foco da gente. Cara, foi nos quadrinhos, por exemplo. Eu publiquei uma vez, dois anos e meio atrás, com o Raul. A gente dividiu um quadrinho independente. Foi crowdfunding. Mas isso foi o grande incentivo. Tipo, por que ninguém está comprando papel? Por que a gente vai fazer alguma coisa de papel? É por causa da Comic Con. É por causa de uma realização profissional. É por causa do seu trabalho. É por causa da MSP. É por causa de uma chance de você, tipo, botar para fora a história que você quer contar. E como você quer. Então, tipo, isso ninguém vai tirar. Tipo, isso é uma grande faísca para dar uma reviravolta nisso tudo. Entendeu? Tipo, é a gente que faz isso. Então, é esse entorno todo da gente falar assim, pô, dá quadrinho de presente. Cara, isso espalha tanto. Tipo, você explicar assim, sabe aquele piteco lá que você gostava quando você era criança? Pô, então, tem uma quadrinho mó adulto aí de uma pedra lá na Paraíba aqui de verdade. Cara, pronto, você ganhou um fã de quadrinho, sabe? É isso mesmo. Isso aconteceu. Tipo, é comigo também. Eu fui lá na Pedra Lengai, inclusive. Isso aconteceu. Essa é a parte maluca da história. É. Nós estamos numa crise de alguns anos e a cada ano a briga para entrar no ar-seal e na Sexta Display é maior. Porque tem mais e mais gente querendo contar suas histórias em quadrinhos. E, ah, mas é um fanzinho, é uma revista independente. E, cara, quem já me viu numa CCCP sabe que eu ando com uma mala. Porque todo mundo me entrega um quadrinho, cara. Se não... e eu leio e dou retorno para as pessoas. Olha... Estamos de prova. É, olha... Eu gostei disso, melhora isso, tal, não sei o quê. Dá para... Eu tento fazer... Óbvio que eu falo, vai demorar, cara. Porque eu tenho coisa... Eu fiquei de dois anos atrás ainda. Não consigo. É muita coisa. Na última CCCP eu ganhei... 320 jibis. Sem contar o que eu já leio. Por isso que a gente fez sem figura. Eu falo sem... Você, CCCP, não. Aí o pessoal só deseja o que eu já leio. Você vai passar no dia por dia. Não. Se você pegar a prova no CCCP, você vai demorar quase um ano para brincar. Tem dia que... Felizmente, os da CCCP são mais curtos. Dá para você ler, sei lá. Eu leio rápido. Tem que entrar um dia. Pumba. Aí eu entro no Facebook e mando um áudio. Ó, é isso, isso, isso. Gostei? Ah, vamos. E vamos. E faço. Porque assim, ao mesmo tempo, toda essa galera que está chegando no mercado, para esse povo é muito importante ter um feedback de alguém no mercado. E a gente sabe como é difícil chegar em uma editora. A gente sabe como é difícil que a pessoa seja solícita com você. publicar... Pô, todo mundo quer publicar na Graphic MSP na Companhia das Letras. Todo mundo, cara. Só que é muito comum. Isso eu não sei se é um deslumbramento e tal, mas o que a redeira deve saber, porque ela também avalia originais, tem gente que quer estrear na Companhia das Letras. Tem gente que quer estrear na Graphic MSP. E eu falei, cara, não é, o caminho não é esse. Você tem que fazer um produto teu, independente, se destaca, vai melhorando, vai evoluindo. É muito difícil ter uma... Meu Mil Ferris que sai um... A probabilidade do seu primeiro trabalho ser incrível. É muito pequeno. É muito, muito pequeno. E é natural, gente. Ah, meu primeiro texto era genial. Não, não. Não, tipo, é um percurso que você vai indo. E aí o momento que você chega. E a questão é que de vez em quando nem é o melhor que você comece por uma editora tão grande hoje também. É isso aí. Talvez isso não seja um ilimitador, assim. Eu fui numa feira, a primeira feira que eu vi aquele show que eu vi no ano passado, na Colos, eu vi trabalhos assim que eu fiquei de boca aberta. Nossa, eu não conheço isso, assim. Pessoas de 20 anos com trabalhos gráficos incríveis, com uma visão totalmente diferente do que a gente tem acostumado. Então, eu fiquei pensando, nossa, a pessoa veio sozinha. Isso, e é uma coisa que eu comprei a gente com essa livraria. O que eu comprei foi deslumbrado. Foi muito bem isso. Mas é que você também tem toda a questão dessas feiras que você está vendo quem fez na sua frente. Não é exatamente a mesma coisa quando você vê numa livraria. Você não está vendo a pessoa que fez. É uma relação muito diferente essas produções independentes que você está lá com o autor na sua frente que você consegue fotografar. Você está vendendo. Você é vendedora. A questão de você viu a pessoa que fez aquilo. É uma coisa totalmente diferente. É muito fator humano. É muito... Sim, tipo, que isso é só pela... Já que a gente está voltando, entrando nessa parte mais esperançosa. É. Pela seguinte, especificamente, pelo nosso selo jovem, uma coisa que está acontecendo na realidade é que já tem uns anos que a gente tem comprado cada vez menos livros estrangeiros porque são apostas mais arriscadas. Porque tem o dólar, porque você tem que pagar o advance em dólar, tem que pagar o tradutor, e o autor está lá fora. Então, tipo, na verdade, a gente tem diminuído o número de livros que a gente tem comprado do exterior e a gente está aumentando o número de autores nacionais que a gente está pegando. E também por causa disso, porque o autor nacional está aqui, eu consigo levar ele para os eventos. Então, nessa questão de perspectivas do mercado, eu acho que isso é um sinal positivo também de que talentos nacionais podem começar a crescer também por causa disso. E a gente tem muita produção aqui. A X-Salei é mais uma coisa dessas. Com a Comic-Con, ela surgiu... Como foi? Em 2013 ou em 2014? 14. 14 o primeiro. Era o mais que dobrou o AA. É assustador. E com a dobra do AA, também triplica a produção. Porque é o grande incentivo das pessoas fazerem. Então, é o mercado que ele tem, tipo, que se renascer ali, ele está, tipo, se revivendo de dentro para fora. Aí tem ele, fatores também. Tá, isso. Você fez por catarse, né? Foi. Foi. Aproveito já para dizer que eu não avisei também. Vamos pensando quem quiser fazer perguntas. Porque daqui a pouquinho eu vou abrir para vocês. Hoje a gente vê muito o cronograma de produção da galera já é mirando a Comic-Con, né? Eu vou fazer uma campanha nesse momento para... Que é um problemácio. Que é um problemácio. Porque você tem 68 campanhas de amigos. E você quer todos, mas você não vai poder comer para todos. Mas, continuando com o que você está dizendo, mas também se pudermos limitar, você acha que, além do... O catarse, ele é também uma... Ele é uma pré-venda, né? De certa forma também. Mas você e depois vocês também, além do catarse, tem outras iniciativas para formar leitores e ter essa fidelização. De formar, a gente está falando já há um tempo aqui, já no assunto. Mas outras iniciativas, assim, né? Por exemplo, a da Diana também eu acho uma muito boa. Porque ela traz gente para a companhia que tem um público na internet já e tem público em outras editoras, ela consegue aglomerar isso de uma maneira muito legal e não esconde o autor, né? A gente vai encontrar eles nos eventos na Flipop, que é um evento que a Diana organiza e inventou o evento também, na Bienal, onde... Seja lá onde o autor, ele vai e leva a editora, e a editora também leva o autor para onde ela vai. Além do catarse, como você achou a experiência para fidelizar leitores, outras iniciativas também aqui que você... Eu acho que tudo acaba... gerando em torno... Mais uma vez, um ciclo. Porque o catarse é uma coisa que depende do trabalho que você está sempre mostrando, das unhas que você está mostrando e como você vai fazer isso. Também tem um lado humano, porque se você for um vacilão, não importa o seu trabalho, né? A gente tem muitos exemplos por aí de vídeos que são gênios na história. Eu estou falando na história, tá? Não estou falando na cara do quadril, não. Eu estou falando na história de gente que é genial, mas que, cara... Sabe? Então, tipo... Eu vou postar o catarse, por exemplo, de novo, de verdade, qual foi aquilo ali, porque foi um... Não foi fácil. É uma coisa que é muito complicada. Hoje em dia, está ainda mais encavalado, por causa da Comic-Con, como você falou, todo mundo quer mirar naquilo ali. Mas é muito uma questão também, tipo, que você tem que se valer. Isso é tudo na vida profissional. Porque, tipo, tudo na vida de... Seja ilustrador, seja designer, seja o que for. É, tipo, é uma questão do bom relacionamento também. Tipo, você mostra valor no que você faz como artista. Você faz aquilo ali, ó. Cara, isso aqui é original, isso aqui é meu, isso é legal, eu quero me testar e eu estou querendo que você me ajude. Sabe como é que você prova que a pessoa, tipo, que você merece a ajuda da pessoa. Tipo, cara, não seja um fusão. Sabe? Tipo, eu acho que é o grande, a grande questão disso aí. Eu, Raul, a gente ficou 90 dias com a campanha no ar, a gente fechou dois dias antes. Tipo, foi uma grande ansiedade. e não adiantava, e não adiantava, tipo, se algum momento não adianta tanto fazer uma campanha, paguem Instagram e tudo, é muito mais uma questão social, é muito mais a empatia, é muito como é que você vai. Entendeu? Tipo, e eu acho que isso é no mercado que você tiver. Eu acho que é o grande segredo para você trazer valor para as coisas e para você chegar lá. Entendeu? E foi legal o que o Thales falou, porque eu, possivelmente, sou um dos maiores apoiadores de catarse de quadrinhos do Brasil. Eu tenho mais de 100 bolinhas de apoios. E aí, quando eu apoio, é muito comum o pessoal assim, ferrou. O Sidney vai ler. Aí, outro dia, eu estava em um evento, o menino falou assim, acabei de receber, chama Mundos em Miniatura, um pessoal de animação e tal, e aí, o rapaz me encontrou no evento e falou assim, você deixou umas 15 pessoas muito nervosas. Eu falei, ah, é? Por quê? Ah, porque quando chegou o teu apoio, eu falei, ligo, tem celular com câmera? Tem? Filma aí. Eu falei assim, então, vocês vão revisar essa porra, né? Vocês vão revisar direito, porque eu, só que assim, a parte mais louca dessa história, e é isso, toda aquela mudança que a gente falou do hábito de consumo, cara, o cara que apoiou o seu catarse, ele não quer saber, ele não quer saber se você é o teu primeiro trabalho, se é o teu décimo trabalho, se o teu trabalho chegar primeiro, por exemplo, na banca, ah, eu consegui uma parceria na banca, antes dele, se o teu livro chegar para ele pelo correio amassado, porque você não botou plástico, bolha, ele vai te tratar igual e trata a paninha. Eu falo assim, não quero saber, eu nunca mais vou apoiar catarse, aí todo mundo se fodeu, ninguém mais vai dizer, para ele todos os catarse são uma merda agora. Então assim, é isso que, isso, o cara tem que ter, e eu, cara, eu cobro, quando está atrasado, não era para janeiro? Eu cobro, tem que fazer isso mesmo, cara, porque assim, eu sempre falo isso, as ferramentas de financiamento coletivo permitem uma coisa que graficamente, vocês autores podem entregar para mim um trabalho que é do nível de uma editora, graficamente, e editorialmente. E a parte da revisão, do editor, ah, mas eu não tenho nem para contratar um editor, contrata um revisor, velho, pelo menos, trata bem a língua, pelo menos, outro dia eu peguei um catarse, que eu, pô, adoro, sério, no prefácio eu estava assim, essa edição traz, com acento e S, eu já falei, matou, já matou o Cidão, aí eu já pego, já abro o Facebook, já vou mandando áudio, eu falei, cara, não me fode, não me fode. Ô Cidão, eu sou um que me, que me, eu sou um que me, muitos daqueles que eu vejo, que eu pego, eu vejo que você, que você apoiou, que eu vejo assim, eu penso, material, matou, eu vou lá, eu vou lá, eu vou lá, eu vou lá, tem muita gente, que eu ainda divulgo, que eu apoio, eu sei, eu não sou hipócrita, eu sei que quando eu apoio, uma galera fala, porra, Cidão apoiou, talvez, vale a pena olhar, vale a pena olhar, mas assim, tem que ter cuidado, cara, e quando o Tarifão, não seja um babaca, o quadrinista é, por característica, um tímido, são poucos que não são tímidos, o Július é um que não é tímido, é um baita vendedor, é um baita vendedor, agora, cara, vocês são os melhores, são os melhores vendedores, são vocês, é quem, ninguém vai vender você melhor, do que você, então, você tem que sair da zona de conforto, da timidez, e ganhar o cara na conversa, a partir do momento, que você se dispõe, a fazer uma, uma auto publicação, por mais que, nessa plataforma, você tem que se interessar, por todas as etapas do processo, você não vai ter alguém, inclusive, é muito comum, eu não, ainda, colocando outros filtros, nisso que você falou, você encontrar, arte lindíssima, com roteiros bem, muito ruins, né, por isso, eu indico, o curso de roteiro, de Féria de Felipe Castilho, e Guilherme, Bota cá, seu registrador aí, ó, tem uns ex-alunos aqui, eles estão fazendo, as pessoas, lá, o Lá ficou até vermelho, isso aqui é propaganda, muito bem, mas é sério, acho que as pessoas, elas esquecem, que também tem que estudar, o contar a história, o quadrinho narrativa, então, mas isso no nível humano, a gente está falando ainda, dessa parte, e Diana, pegando o cabrinho, além dessa questão, tipo, vocês são tímidos, tem contraté a tradução, mas, por favor, coloca uma sinopse na quarta capa, fica bonito, ver só um coelho, no meio do campo verde, assim, só você falar, nossa, porque me dá uma agonia tão grande, passar, tipo, nas mesinhas de todo mundo, e aí eu quero ver o trabalho, e eu olho atrás, tipo, e não tem nada, e tipo, como é que eu vou saber, o que é a sua história? se pelo desenho é bonitinho ou não, eu quero saber do que é a sua história. Tem vários quadrinhos independentes, vários, que eu termino de ler, aí eu vou, bom, agora eu vou mandar o contato, vou mandar o retorno, não tem, não tem o contato da autora, ela assina, Cissa. Cissa? Aí não tem a página do Facebook, nada, como é que eu vou mandar o áudio para você, minha filha? Vamos abrir o curso de produção editorial, aqui, a conta. Então, acho que é isso que precisa ficar, talvez, mais claro, tipo, quando você está publicando independentemente, você não é mais só um autor, você não é mais só um ilustrador, você, tipo, vira todo mundo, você é o seu próprio, tipo, marqueteiro, o seu próprio, tipo, vendedor, você tem que prestar atenção em tudo, e aí, então, tipo, eu acho incrível, a Catarse e tudo mais, eu apoio vários também, e eu acho que é necessário para o nosso mercado, porque, tipo, tem gente que se não fizer esse tipo de coisa, não consegue começar a ficar, mas ao mesmo tempo, tem que existir uma preocupação de que, é isso, tipo, é o que a gente está falando, quem é que vai ser atingido pelo seu Catarse? São as pessoas que já estão te acompanhando, ou em que estão, tipo, é amigo do amigo, você já tem que ter uma certa entrada nesse mercado, você tem que saber se vender, e quem vai ficar sabendo não é a pessoa, tipo, lá do interior do Tocantins, então, tipo, o mercado inteiro também, tipo, é aquilo que a gente estava falando, tipo, nem todo mundo compre ponto com, você precisa ter umas lojas físicas em algum lugar também, então, o Catarse é incrível, o nosso quadrinho, a gente, pela pegada editorial, tem que falar, cara, vamos fazer o gráfico de tudo, vamos fazer tal, vamos fazer o mapa, aí a gente tem um mapinha no meio do quadrinho, que tem lá de onde der os apoios, porque o Catarse disponibiliza uma tabela, era tudo São Paulo e Pernambuco, ele é pernambucano, eu me criei lá, então, cara, era amigo, é muito difícil você chegar no mercado, realmente, tipo, ter uma forma mágica para isso, é muito aos poucos, tipo, foram anos ali, trabalhando aos poucos, precisando de trabalho, perguntando, trocando ideia, não foi, tipo, só o super tom, porque eu acho que teve muita gente também nessa leva de, de aproveitar o, esse boom da Comic Con, tipo, eu vou fazer, vou fazer, pegar e fazer, tipo, sem muita motivação, tipo, teve muito também da moda, assim, e isso acaba, tipo, meio autofágico, alguém foi lá, ganhou dinheiro lá mesmo, essa aqui é a parte mais maluca disso, assim, ah, que hoje, ah, não, está todo mundo nas redes sociais, não, amigo, na minha rede social, tem um negócio chamado algoritmo, lá, vai aparecer que eu curto mais, se você, agora, são, sei lá, quantos, dezenas, centenas de projetos de quadrinhos, no Catarse todo ano, cara, o universal é o quê? ainda hoje tem, de 12 a 15 mil visitas por dia, as pessoas não mandam, um release, para, para o universal aqui, e falam assim, ó, está aqui a minha capa, e eu divulgo, e eu divulgo, é só mandar que vai divulgar, mandei a doidade, no mínimo, no mínimo, você vai chegar em alguém, alguém, você vai chegar, agora, você vai ficar sentado, então, eu não estou vendendo nada, cara, você divulgou para quem? Eu fiz o vídeo, botei na página do Catarse, velho, de novo, vocês são seus melhores vendedores, cara, e no mercado que está realmente em crise, eu vou tomar a indescrição de falar, o Július é um cara que vende para caramba em evento, velho, ele vende para caramba em evento, e, ah, é fácil achar o livro do Július na livraria, Július? Vai achar ali, não é? Ele vai lá no Gogó, e fica, fica, aí, todo final de evento, eu passo lá, ele tem, ele mostra, zerei as caixas, e ele vende mesmo, tem quantas tiradas já vem, Július? Estou na quarta edição dos dois livros, a primeira edição saiu em 2011, pela POND, em 2016, eu peguei os direitos de volta, e desde então, estou voando, na raça, e, gente, o quadrinista independente, a gente gravou um conflito do universo sobre isso, cara, vocês são, roteirista, o desenhista, o revisor, o editor, a mula que vai levar para o correio, vocês são a mula que vai levar nas costas, para todos os eventos do Brasil, carregando aquele negócio nas costas, olha lá, porque não tem jeito, vocês são o caixa, vocês são o marketing, é isso, você deve ser outro exemplo também, é o cara que é novo também, o cara disse que era um ótimo vendedor, porque o Gustavo Borges, o Gustavo Borges, o Gustavo Borges, que hoje foi indicado ao Eisner, o Gustavo Borges foi indicado ao Eisner, pelo Petalas, que eu fiz o texto de quarta capa, fiquei muito feliz, o Gustavo Borges foi indicado ao Eisner, era com ele, estava ligando para dar parabéns a ele, essa história de logística, como independente, é muito louca também, porque eu me lembro de uma coisa, que o Calil uma vez falou, numa aula dele, que nem era de quadrinhos, que era a diferença entre a Seu e o Cali, é isso aqui, o limiar dos dois, de você ter 500 quadrinhos na sua casa, que você vai vender, em sete eventos, versus 500 quadrinhos, que vão ficar lá, é muito, muito difícil, e isso briga também, uma coisa que a gente falou aqui, no começo do bate-papo, que era, quanto mais você faz, menor o custo de produção, então teoricamente, mais vale a pena, é um mercado muito difícil, para quem está ali sozinho, é um mercado muito difícil, para quem tem uma editora gigante. Legal, antes de partir das perguntas, eu quero falar, uma última pergunta para o Thales, tem um baço de laranja, por favor? É essa a pergunta? Puta merda! Obrigado. Você não quer, gente? Fala aí. Fala alguma coisa. Para a gravação. Ah, está bom. Você está certo nisso? Legal. Então vamos lá, perguntas, hein? Vai. Daniel. Recentemente, teve uma declaração, de um autor, que tem a princípio mais para assistir, incentivando a pirataria. Paulo Coelho. É, esse aí. Eu já repito, depois. Ai, ai, Paulo, não é? Eu queria saber assim, tudo bem, teve a questão de você ter falado com as crianças, a respeito de explicar como que é esse processo. Agora, como que a gente combate uma pessoa que está no mercado do livro? O Daniel está perguntando, na verdade, ele relembrou uma citação atual do Paulo Coelho, e o Paulo Coelho não sei o que eu estou falando, não foi o Daniel, que é um cara que eu admiro muito pela trajetória, gosto muito dele, li muita coisa dele, minha mãe lia e eu pegava os livros dela. ele falou assim, que ele apoia a pirataria dos livros dele, porque é isso, é evolução, vamos aí, vamos baixar os livros, e as pessoas têm que ter acesso à cultura. O que eu já, de cara, eu sei que a pergunta não foi para mim, porém, eu acho isso uma grande besteira, uma vez que você mora na Suíça. num castelo. Num castelo. Se carregasse caixa para o evento, e eu não, eu sei, Paulo Coelho, se você quiser ver, eu sei que você tem uma grande carreira, mas seria muito isso, se você não recebesse royalties, das músicas que você compôs para o Raul, e coisas do tipo. Então, assim, é uma coisa, eu queria que todo mundo vendesse tanto, a ponto de a gente só escrever, e poder doar os livros, e poder falar, baixa aí, porque a gente está ganhando dinheiro de outras formas, tem tanto evento literário, tem tanta verba para o Sesc, que tudo está sendo tão repassado para o Sistema S, que a gente está conseguindo fazer evento e viver disso, e cara, toma aí meu livro, eu ia dar meu livro, eu ia dar, distribuindo um farol, eu não vou dar, eu vou distribuir. se você querer pautar o mercado inteiro, pelo 0,001%, sabe, é a autoridade. Então, enfim, é uma declaração bem feliz, eu acho que é um desserviço, mas vamos falar sobre isso, você fez uma pergunta mais específica depois disso? Como a gente combate. Como a gente combate, a gente não precisaria combater o Paulo Coelho, isso é muito bom. Ele tem espada, é tipo, ele tem lá, como que é o alquimista, guerreiro, o que é o que ele fez, basicamente foi uma apologia à pirataria. Foi uma apologia à pirataria, mas a situação dele é bem diferente, enfim, enfim, vocês. Então, para começo de conversa, essa história do Paulo Coelho, do tipo, ah, eu disponibilizo todos os meus livros, não me importo com pirataria? Antes de tudo, é mentira. Se você entrar no site dele, não vai ter todos os livros dele para baixar, porque ele faz aquele, ele adiciona uma meia dúzia de títulos, e ele vai deixando lá, e depois a gente refletira e traga esses seis títulos. E aí, tipo, ele tem dezenas e dezenas de títulos que continuam lucrando, enquanto, tipo, algumas pessoas entraram no site e baixaram aquela meia dúzia que ele selecionou para aquela época. Então, essa questão dele, tipo, ah, disponibilizo meus livros, não estou nem aí para isso, tipo, nem isso é verdade. Jogou para a torcida. Eu acho uma afronta. Eu acho uma afronta, como acho que é uma afronta também que tem quadrinhos que falam essa bosta, para falar português, claro. está cheio de quadrinhos que falam isso. Ah, que legal. Você tem pai rico, né? É porque você tem o pai rico, né? Porque senão, você não falaria isso, cara. Como o Felipe falou, você vive de direito autoral no Brasil, é muito difícil, cara. E você viver de vender o seu trabalho, a sua arte, é muito difícil. Então, a única maneira de combater, eu acho que é outras formadoras de opinião, no nosso caso, não somos nem perto do Paulo Coelho, mas assim, acho que a imprensa tinha que ter batido, com mais, com mais vigor, acho que outros escritores deviam ter batido com mais vigor, só que aí entra, claro, aquele negócio, vamos brigar, tal. Acho que a única maneira é a gente mostrar que para nós o caminho é outro. O jeito disso é trocar ideia. A gente tem que trocar ideia, deixar claro e fazer o que a gente está fazendo aqui. Tipo, eu espero que a partir de agora, a partir de acabar isso aqui, vocês tenham entendido melhor como é que funciona o mercado editorial. Com certeza, tipo, antes de eu trabalhar lá, eu não sabia. não sabia qual que era a burocracia, qual que era o problema de banca, qual que era o problema de distribuição, de preço, de tudo. O Paulo Coelho fala isso reforçando o que todo mundo já falou aqui porque ele não precisa. combater, no momento em que a gente está, exato, no momento em que a gente está com a janela, e aí, sabe, ele tem todo o direito de se posicionar assim, só que quando você está falando por uma classe trabalhadora, é bem diferente. Agora, é isso que a gente está vendo, as pessoas estão pensando muito no ambíguo delas e de como elas, isso não é revolucionar nada quando você está, sei lá, fazendo algo para você e um monte de gente ali vai se sentir atacado, como eu me senti pessoalmente atacado num dia onde eu tive uma grana de um livro atrasado que eu estava contando com isso porque eu vivo de escrita. No mesmo dia, eu vi essa mensagem do Paulo Coelho e eu comecei a digitar uma resposta no tweet que eu falei, não, deixa eu ficar mais calmo, me estou respondendo agora. Mas, talvez ele nunca veja, mas eu acho isso afrontoso, eu acho isso ridículo, eu acho que qualquer pessoa que defenda ele e também venha com um papo de olha só como Buenos Aires é tão incrível, tem uma livraria a cada esquina, Paris, tem uma cultura tão linda e a gente nunca vai ser isso, a gente nunca vai ser isso porque tem gente da classe que trabalha com livro que defende que o processo tem que ser se esborne, o que vai acontecer, baixa aí de todo mundo então, vamos ver, não dura mais um mês, nada, 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 acontece, então, que bosta, né? Pergunta aqui, Qual que é seu nome? É Raoni Raoni acabou de fazer aqui uma pergunta que é, se há uma hipotética privatização dos Correios não vai prejudicar ainda mais o mercado editorial, enfim, autores independentes também, imagina os catarses, enfim, para enviar, envio de livros, envio de material para lugares onde uma empresa privada não teria interesse em enviar para, por que que eu vou mandar para o interior do Acre, que você deu o exemplo, não vale a pena para mim, sendo que o Correio tem que mandar para o interior do Acre, então, enfim, você discorra sobre o assunto. Não, com certeza ia prejudicar, porque esse é um grande problema do nosso país, é a distribuição, de fato, é um país gigantesco, que tem um lugar que nem dá para chegar de caminhão, na verdade, que a maioria você distribui para o caminhão, tem um lugar que não consegue chegar, e então, nessa situação, uma possível privatização, a gente sabe que isso ia acontecer, as empresas iam falar, tipo, bom, para essas cidades não vale a pena eu atender, eu não tenho nenhuma obrigação, eu vou parar. A explosão do preço do frete, mesmo assim, a explosão do preço, mesmo assim, para as cidades que eles ainda querem ir, para as outras cidades, não mais. E acho que, isso, certamente, vai acontecer, porque, ah, vai para o interior, do Acre, como o Filipe falou, o correio é obrigado a ir, o que eles vão começar a fazer, é ter, sei lá, centros de distribuição, até aqui eu entrego, depois você vem buscar. Eu falei agora há pouco o negócio das bancas, o número de bancas no Brasil não para de cair, gente, não para de cair. E aí, as saídas estão sendo, ir para supermercado, e tal, mas, só que o supermercado cobra aquele espaço, ele cobra, porque o cara que vende lâmina de barbear, também quer aquele espaço. Então, assim, quando você está, eu não vou chegar no interior do Acre, o cara vai chegar até um ponto, e eu, quando eu falei do negócio da banca, tem hoje, tem gente que tem que andar com 40, 50 quilômetros para ir na banca. Você acha que o correio vai chegar? Não vai. Não é rentável. Não vai. Não é rentável. Não é rentável. Os caras vão mudar, fazer um modelo de negócio que eles vão entregar até aqui, e aí vai elitizar mesmo. Mais. Mais ainda. Mais ainda. É, isso também influencia no preço final de qualquer coisa. Não vou falar de independente, quando a gente fazia um orçamento, quando a gente tiver um orçamento lá, a gente tem tudo escrito. Tantos por cento para taxa, tantos por cento de produção, tantos por cento de correio. de duas, uma. Ou ninguém vai comprar o que está caro, ou ninguém vai fazer porque não vai ter lucro nenhum. Não vai valer a pena. Não é aquela questão também, o mesmo problema que as revistas estão tendo, que o livro está tendo de informação também, a gente vai ter que achar outro meio de informação. Pensar em alguma outra forma para a gente chegar no livro. E adeus envio módico, né? Adeus envio módico. Vamos pagar um FedEx, paga um FedEx aí para mandar os livros de cadáver. Atrás da pessoa. Perguntas. Dianna, como vocês tratam a informação para o professor leitor? Para a escolha de títulos, assim, vocês barram títulos porque não tem a ver com o que o professor leitor pede? Então, vocês buscam autores que publicam coisas relacionadas ao que outras pessoas te pedem? Como vocês sabem com as críticas? Como é que você penetra o professor leitor? Então, é... Só repete a pergunta dela. Ah, sim, desculpa. A pergunta dela foi como a gente... Valéria. A pergunta da Valéria foi sobre como nós, editoras, usamos os feedbacks dos leitores, tipo, as opiniões, coisas que eles estão pedindo, coisas que eles estão criticando, como que isso influencia nos títulos que a gente está escolhendo e autores que a gente está indo atrás, tá? Eu gosto muito de ir em tudo quanto é evento. Tipo, não é só evento da editora. Eu vou, tipo, em tudo quanto é evento, eu pago do meu bolso para ir em evento e eu gosto de conhecer e saber quem que está começando a produzir e tudo mais. E eu também gosto muito de falar com os leitores. E isso é uma coisa que, na realidade, todo mundo dá seguinte, do editorial dá seguinte. quando tem Bienal, esses eventos, a gente fica no estande e a gente fica conversando com as pessoas que passam. E é isso, tipo, esse tipo de informação que a gente vê, o que eles estão procurando. Quando a gente faz apresentação de livro em lugares, é muito curioso porque você começa a repetir a apresentação de um livro. E aí, a primeira vez você fala como é que você está apresentando, tipo, ah, é um livro sobre tralala. E aí você consegue ver qual que é aquela parte que fisga a pessoa que fez ela prestar atenção. E aí você vai usando as informações para adaptar o que você vai fazer a partir disso. E a questão também, tipo, de redes sociais. É isso, tipo, até hoje quem controlou as redes sociais da seguinte sou eu. E eu que estou sempre lá vendo a reação das pessoas e respondendo e tudo mais. Então, é muito fácil, nas nossas reuniões toda semana, a gente faz, quinta-feira, editorial, trazer, tipo, olha só, o pessoal está muito animado com esse título. Ou então, tipo, olha só, na Bienal a gente sentia um problema que o pessoal procurava muito um livro sobre assunto X e a gente não tinha. E ao mesmo tempo falar, tipo, olha só, eu estou ouvindo muito falar de um autor que começou a publicar independente e eu acho que talvez a gente possa conversar com ele para ver se tem uma ideia. Então, é esse tipo de coisa, tipo, não é uma coisa automatizada, tipo, de forma alguma. É só realmente, tipo, da gente estar correndo atrás, indo em evento e falando com leitores e com autores e trazendo isso para dentro para ver o que a gente consegue tirar disso. Eu nem comentei até agora sobre a Flipop. Sim. Flipop foi um festival que eu criei em 2017, que é o Festival de Literatura Pop e é focado em jovens leitores. E isso foi meio que uma alternativa da Bienal, porque a Bienal quem é convidado é só, tipo, autor internacional ou então autor best-seller que teve o livro transformado para cinema. E não tinha muito um espaço para autores nacionais, que são bons, existe uma qualidade, mas eles não são reconhecidos porque eles não são best-sellers. Sim. Então, a Flipop trabalha muito nisso, tipo, dar um espaço para o autor nacional encontrar outros leitores. e é um evento muito horizontal que os leitores estão falando direto com os autores e você vê o resultado disso. Tipo, o quanto os autores começam a crescer o público por causa disso, por causa de eventos e porque eles estão tendo essa oportunidade de ter o contato. E a gente também está lá do lado, a gente está vendo a importância disso. Então, como a gente trabalha atualmente, é muito uma questão de fomentar essa comunidade e dar espaço para ela crescer, mas, ao mesmo tempo, a gente também está prestando atenção no quais são as coisas que eles se importam ou não se importam para depois, quando a gente for decidir o que vai publicar, falar, tipo, ah, olha só, chegou um livro sobre esse assunto que a gente ainda não tem e eu, de fato, sei que as pessoas estão interessadas. A gente tem que comprar. Ou então, tipo, ah, esse outro aqui, ah, puxa, tem muito livro que fala sobre esse tema, eu não acho que tenha mais escoamento. Tipo, talvez não seja uma prioridade para esse momento. É assim que funciona. Tem uma linha infantil para livro adulto ou vocês questionam toda essa? Ou vocês têm uma separação de originais? Eu faço a seleção de originais só para o seguinte, que é o juvenil. E aí tem os outros selos, tem a companhia das letrinhas, tem a companhia das letras, tem a paralela, tem o alfaguara. E aí cada um tem a sua própria equipe que vai decidindo também. Obrigada. é bem focado em cada linha editorial mesmo. E era uma dúvida minha até para a galera. Você publica a Sarah Anderson, que é um espetáculo, a autora engraçadíssima, que é um puta sucesso na internet. Reflete nas vendas o mesmo sucesso na internet? Olha, se você for ver a porcentagem... Mas vende bem. Vende bem, mas não chega nem belice que é o que é, né? Sim, e é muito essas coisas de você pegar um autor porque está bombando na internet. É muito perigoso porque a chance de dar em nada é muito grande também. E aí você fez uma aposta muito grande. E tem muito também uma questão de que é um autor youtuber famoso e aí você faz um livro e vendeu milhares e milhares e milhares. O segundo livro já é tipo... despenca. Porque é muito uma questão de que as pessoas compraram porque era o livro do fulano, mas agora eles já têm o livro do fulano. Eles não precisam do segundo livro do fulano. É a mesma coisa também. Então isso não sustenta, na verdade. Na verdade, na seguinte, a gente nem publica essas coisas de falar livro que é pela celebridade. A gente preza muito pelo conteúdo mesmo. O que eu gosto disso, a gente está querendo construir um catálogo que continue vendendo por anos e anos. Então se for só uma questão de fulano é famoso agora, a gente acaba não pegando porque não vale a pena a longo prazo. E aí o autor mesmo, o autor que não é youtuber, ele se dedica a vender o próprio livro. quando está tudo certo, ele se dedica. O youtuber, se ele fizer um post do livro dele, ele vai ganhar menos do que com um post pago. Então ele não vai ligar para divulgar o próprio livro. Então o primeiro livro vai ter uma curva, vai sempre, depende também do youtuber. e aí se eu quiser convidar a Iris, eles queriam que a gente publicar uma autora incrível. Olha só, ela foi convidada por esse colégio para ir lá falar com os alunos. Eu publico para a Iris, combino sem problemas. Vai ver esses youtubers. Vai pedir um cachê. Vai pedir um cachê. Vai pedir um acompanhante para vir junto, cada um no seu quarto. Coalhas brancas. Não, é isso. O autor, ele tem interesse, inclusive tem o trabalho social de ser autor. Qual que é isso? Mas as escolas públicas que chamam a gente, se a gente tem condições, a gente vai. Você pega a gente do Felipe Neto da vida. Ele até faz bastante pela leitura. Eu acho que ele é um cara que está fazendo bastante coisa. Mas assim, não vai ter agenda para isso. Não vai ter... Enfim, temos tempo para mais uma pergunta filosófica ou mais duas perguntas rápidas. Alguém? Oi. Deus, irmão. Vocês acham que esse mercado louco não é apenas o mercado editorial, mas é o Brasil, sim. Está criando uma geração de pessoas que vão trabalhar loucamente por amor para pagar boletos ou nem isso. E a outra é como e se os perfis pequenos nós somos juntos. até mim no site do cabrinho. Então, a gente tenta divulgar o mínimo que seja leitura, livros, mangá, quadrinhos, principalmente os nacionais. Então, como que a gente consegue ajudar vocês de uma forma mais eficaz? seu nome? Paula. Paula perguntou se... Só repete a primeira, eu já estou na segunda. leitura. Se esse mercado louco, não apenas editorial, o mercado editorial está criando uma geração daqueles que trabalham por amor e... Se essa geração agora no mercado editorial está... Se esse mercado louco está criando uma geração só que está muito doida ali. vai trabalhar por amor ou que não vai pintar os boletos com o que está fazendo. E a segunda pergunta dela, se lembra da segunda pergunta, eu já esqueci, porque agora você tenta a primeira, eu esqueço a segunda. Porque eles têm um site, é isso? Eles têm um site que, tipo, ah, não é grande, mas sim, vocês fazem o seu trabalho e ela quer saber como que eles podem ajudar. E o site é o padrão. Certo? Vamos lá. Vocês. Quem quer começar? Bom, eu acho que viver de amor não dá só. eu adoraria. Eu tenho a felicidade de trabalhar com algo que eu amo que você usa quadrinhos. Mas tem que ter recompensa. Eu falava pouco, antes de entrar aqui, é muito comum, essa semana passada foi o dia mundial do... Como o pessoal brincava assim, hoje é o dia mundial do... O que você faz para ganhar a vida além de desenhar? Fazer livro, você descreve. Então, em livro. O que você faz? E a gente tem que aprender, nós que gostamos dessa área, que, por exemplo, você faz uma revisãozinha aqui rápida para mim, Diana. É o teu tempo. A gente tem que começar a aprender que isso tem que ser cobrado. Ah, mas você vai cobrar consultorias de todo mundo? Não. Claro que não. Mas, cara, tem cara que eu posso cobrar, sei lá, 10 pau para editar um livro dele, e tem autor independente que eu quero dar uma força para o cara e vou fazer de graça para ele. Isso eu faço direto. Mas, assim, se a gente quer uma profissionalização do mercado, isso passa por remuneração. Como a Diana falou, nós estamos num momento agora, e isso é natural, nós todos já fomos jovens no mercado de quadrinhos e de editorial. Quando você está querendo entrar no... Quando você está novo e quer entrar no mercado, o cara aceita salários muito baixos. E hoje, o corte, a foice, passa no valor. Não interessa se você tem cinco pós-graduações, se você... Em alguns lugares, a gente felizmente se valoriza os profissionais gabaritados que tem gente no mercado. Mas a gente viu no Abril, a gente viu no Estadão, a gente viu na Folha, os caras cortavam pelo salário. Então, assim, para mim, eu acho que a gente tem que trabalhar para uma profissionalização do mercado. Isso passa por remuneração, não tem jeito. Enquanto a divulgar, eu acho... Por mais que você fale que o site é pequeno e tal, esse trabalho de formiguinha, de várias pessoas ficarem divulgando e tal, eu acho vital para o mercado. Ah, mas eu não sou um youtuber, famoso e não sei o quê. Por exemplo, o pessoal sempre me marca nas resenhas de Graphic MSP e eu coloco nos meus stories. Ah, você me retweetou, eu ganhei não sei quantos seguidores. Legal, você está me ajudando, por que eu não posso ajudar você, cara? Só que tem gente que faz como vocês, porque gosta disso, porque quer entrar nisso. E tem um monte de... Atenção. E tem um monte de youtuber que faz porque quer ganhar jibi. Um monte, um monte. Que está nessa só porque quer ganhar jibi, velho. Que o cara não está nem aí com o mercado de quadrinhos, o negócio dele é que ele... Eu preciso receber jibi da Companhia das Letras, da MSP, da Intrínseca, de todo mundo. Cara, não. Não é esse. O objetivo não é esse. E as leituras não são burras, tá? As leituras podem mandar uma, duas vezes para você, depois elas vão parar. Elas sabem quem são os influenciadores, se você for usar a palavra aí, que eu adoro. Eu prefiro multiplicadores. Que realmente fazem o livro delas, ajuda a vender. Então, acho que para isso a gente tem que ter... Mas, como eu falei, essa conscientização é um processo que não vai ser tão rápido e demora. Essa sua pergunta é bem filosófica, de verdade. porque o que a gente estava falando, existe muito uma questão da romantização de qualquer profissão que seja. A gente estava falando aqui como é estar dentro de um lugar muito legal, um lugar que talvez tenha sido o seu sonho um dia, versus aquela realidade que passa por um monte de burocracia. E isso vai por todas as partes. Eu vou, sendo bem sincero, eu sempre fui designer, sempre gostei muito do que eu fiz e paralelamente ao design, eu sempre vivi de ilustração, que é o que eu amo fazer. Só que fora a ilustração que eu amo fazer, tem aquela ilustração que dá trabalho, que o cliente é chato, que atrasa pagamento, que paga pouco, tudo isso. Então, é esse, acho que esse limiar do que você estava falando de fazer o que você gosta, isso vai sempre se motivar, isso vai ser sempre o seu gancho para você continuar fazendo, versus o boleto. Verso o que você estava falando ali, que foi como você começou a pergunta e como você terminou. O que são essas duas coisas? Então, o que me preocupa nessa questão da precariedação, principalmente, são as vozes que a gente vai perdendo. Porque a questão é que nosso mercado é um mercado que funciona muito na base de você ter que trabalhar por algum tempo meio que de graça, ou às vezes pagando para você conseguir produzir, até você conseguir se estabilizar de uma certa forma. Então, quem é que pode realmente fazer isso? Quem é que pode trabalhar de graça ou pagar para você trabalhar e produzir coisas? A gente perde muitas vozes nisso e também a questão mesmo dentro das empresas, quem que pode abrir mão e falar eu vou receber esse salário pequeno, mas porque é o meu sonho e um dia talvez eu cresça. Quem que pode abrir mão de um salário bom realmente estruturado? Então, e a gente acaba perdendo muito por conta disso e eu me preocupo do quanto isso pode piorar, porque já está ruim e pode piorar ainda mais essa questão. Sobre a parte de vocês terem um site, continuem o que vocês estão fazendo. A coisa que eu peço para quem tem site, Instagram e tudo mais, façam o trabalho que tem a cara de vocês. Falem dos livros, dos quadrinhos, o que for e que são os que realmente te interessam. Porque olha só, a Companhia das Letras abre uma vez por ano a seleção de novos parceiros. A gente recebe 5 mil inscrições. E ela aqui outro dia estava, ela recebeu um por um. Diana, desculpa, eu tenho que ver 5 mil coisas aqui. depois a gente marca outro dia. 5 mil só essa mulher. Então, 5 mil pessoas. Por que é isso? Você fala, eu vou mandar livros para você. Quem que não se inscreve? sabe? Tem gente que escreve o Instagram que é tipo, fechado. Estão influenciando muito. Parabéns. Mas já é uma curiosidade. É uma coisa meio, né? É suspense. É, para dar aquele clima. Tipo, tem gente que tem tipo, tem 10 pessoas e estava lá inscrito. Sem brincadeira, isso não é um exagero. Tem várias e várias pessoas. Tem gente que se inscreve lá e inventa um link e fala tipo, ah, eu não criei o site ainda, mas se eu for aprovado eu vou criar. É tipo, como assim? É o cara que tem gás de mim. Comprar meu livro. Se você comprar um disco. É o que ele vem falando. Ele vem falando. Você quer divulgar o meu projeto? No primeiro lugar. Você tem que saber que você tem que ter tudo lá. Se você não tiver tudo lá, a gente não vai provar. Ah, isso. Eu lembro. Sim, então. Eu lembro de um bate-papo com o Sidão uma vez que ele falou, cara, como é que as pessoas botam um catarse e não botam uma página no quadrinho? Porque você fala o que é um quadrinho, mas uma página. Bota uma página. Sim, várias. Então, e aí tem isso. Tem muita gente para você filtrar e aí tipo, ok, tem essas pessoas perdidas. E aí tem várias pessoas que você vê e elas estão fazendo o trabalho igual a uma ou a outra. Tipo, centenas de páginas que se eu misturar e abrir vai ser a mesma coisa. Porque são as pessoas falando dos mesmos títulos, do mesmo jeito. E é igual. E eu não preciso de 100 sites fazendo o mesmo trabalho. Isso aqui em Colômbia, eu preciso procurar um livro e eu vejo o mesmo. É o mesmo estilo de foto. É isso, tipo. E faz muita diferença. De vez em quando, tipo, eu nego sites grandes porque é isso. Tipo, eu não preciso de 100 iguais, eu posso só escolher alguns. Mas eu pego um trabalho que é menor porque eu vejo, tipo, gente, isso aqui está fazendo um trabalho que eu nunca vi em nenhum lugar e que a pessoa claramente sabe quais são os livros que ela gosta e ela não gosta. E que aí, então, eu sei que se eu mandar um título, tipo, ele vai realmente trabalhar aquilo de verdade. Então, é isso. Tipo, não tente pautar o seu site pelo que os outros estão fazendo e o que os outros estão falando. Tipo, procura o teu approach e o que você quer falar. Eu agradeço se vocês tiverem uma revenda do meu livro que foi muito cuidadoso. Obrigado. Vocês tiverem, vocês tiverem, um pouco confundindo, glória vermelha. Vocês tiverem, eu vi lá, vocês tiverem. Eu vi lá, vocês tiverem, sim. Sim. Gente, antes, considerações finais, antes da gente encerrar aqui e agradecer todo mundo, mas se quiserem falar de considerações finais do mercado editorial que você está falando, não, não é isso. desculpa ficar tão pesado em alguns momentos, mas eu acho que é verdade. A gente tem que passar a real. A gente vai mandar a real, tem que ser a real, tem que saber o que está acontecendo para inclusive a gente poder fazer algo conto. Perguntas como essa que são interessadas em realizar a mudança são bem interessantes. Tales, quer contato para quem quiser falar contigo? O contato está no Instagram lá, acho que a conta vai compartilhar. Então, gente, agradecer a oportunidade, o convite, a vocês terem comparecido aqui porque o mercado editorial é uma coisa que é muito ampla. A gente não está falando só de quadrinhos, a gente está falando só de revistas, só de livros. É uma coisa que a gente está falando de comunicação. Então, eu queria que a gente levasse isso daqui e, tipo, depende da gente, assim, sabe? A gente não vai salvar a editora que também não é nenhum objetivo. A gente está falando dos outros ali. Mas de consumir, de trocar ideia, instigar essa troca de conversa, assim, é isso que a gente está falando quando a gente fala de qualquer coisa escrita. A gente coloca qualquer coisa na banca, conta qualquer história é para que chegue a outra. Então, tipo, eu acho que a consideração final é que papos como esse continuem acontecendo nas obras da gente, assim, bem quadrinhos de presente. boa tarde. Boa tarde. Boa, Thales. Eu vou agradecer a Quanta, minha casa, né? Quanta é minha casa. Eu sempre, quando eles precisam de mim, eu me ferro no trânsito, mas eu venho para... Porque a Quanta é um beijo para o Marcelo, para o Alavo, para toda a galera daqui, barata, todo mundo, do Alê. Agradecer o convite, agradecer a vocês, lembro que hoje é sexta-feira, sexta-feira, 15 para as 10, vocês estão aqui vendo esse papo sobre mercado editorial. E pedir, além de que dê quadrinhos de presente, que as informações que vocês coletaram aqui, que muita gente anotou, multipliquem isso. Multipliquem essas informações, cara. Fala assim, e pode usar, o Sidney falou, a Diana falou, o Thales falou, o Felipe falou. Está gravado. Vai estar no YouTube depois. Exatamente. Vai? Vai. Ih, pão com ele. Não, você vai lá. Ficou com medo agora, o Felipe ficou com medo. O Felipe ficou com medo. E agradecer de novo a todo mundo a presença de vocês, espero que, mais do que eu espero, eu acredito que a gente vai virar esse jogo, pode demorar mais um pouquinho, mas a gente vai ver dias melhores no mercado editorial. A gente acha. A gente vai achar um caminho. A gente vai achar um caminho. A gente vai achar um caminho. Obrigado a todos por vocês. Eu queria agradecer também o convite, vocês por terem vindo, por mais que seja um assunto que é super pesado, eu gosto de conversar sobre isso e de ver perspectiva de gente que está em empresas diferentes também. Eu acho que isso é essencial para esse momento, que a gente converse mais abertamente sobre quais são os problemas de todo mundo e quais são as possibilidades que todo mundo está vendo para ver o que a gente consegue fazer. E, além disso, não se esqueçam de falar para a sua tia quais são as livras e quadrinhos que vocês querem de presente. por favor. Isso aí. Boa noite. Aniversário, Natal, já vai fazendo a listinha. Quero agradecer vocês. Obrigado, gente, pela presença. É isso aí que você já disse. Só um adendo, por favor. Devolvam o 10% e não é a na catina. Vocês usam agora o amarelinho. Por favor, devolvam. Ah, tem uma flecha aí. Quero agradecer a vocês. Obrigado a todos a todos. Eu estou pelo Twitter. Felcastilho, arroba o Felcastilho. É isso que... Só vou endossar tudo que esses três falaram. Multiplique informações, sejam livrariazinhas ambulantes e obrigado por estarem aqui nessa cesta. nossa aqui tem gente interessada em fazer acontecer, tá bom? Valeu, valeu, valeu. Valeu, valeu. Agora a gente vai jogar caixa? Agora eu vou ver vingadores, pô. Ah, é? Bora, pô. Eu vou mesmo. O Diandro, olha o que minha amiga falou de você. Então, esse aqui é o meu HP, você tá ligado por isso, 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 tá ligado por isso. Eu vou bater por aqui. É dê outro quando você fala. É bom, eu vou e legal pra vocês. Eu vou bater. Eu vou receber. Eu vou darствен´s. É que a gente tá ligado por isso. Eu vou pra vocês aí. Eu gostei, eu vou te. , tá ligado por isso. Eu vou passar por isso, tá ligado por isso, tá ligado por isso. Eu vou passar para a helada. Eu vou tocar porque eu olsa... Róiarda transformou por isso, tá ligado, tá ligado por isso. A CIDADE NO BRASIL